Boa noite a todos, é um enorme prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu sou professora Gisele Toaça, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e trago aqui, nós trazemos, melhor dizendo, um curso sobre fundamentos da psicologia bigotskiana que começou a ser concebido no mês passado, tudo muito rápido, né? E nós ficamos bastante felizes e muito surpresos com a adesão, foram em dois dias 882 solicitações de inscrição, tanto que nós acabamos fechando, né, esse processo de inscrição, porque sabíamos que não seria possível atender a tantas solicitações. E eu gostaria já de deixar também informado para vocês, que ainda não sabem, que nós vamos fazer um upload dos vídeos para o nosso canal do YouTube, que nós informamos para vocês por e-mail. Se alguém ainda não sabe, a gente passa depois tranquilamente, provavelmente o vídeo desse encontro vai estar disponível já na segunda-feira, tá certo, gente? Nós vamos fazer algumas edições, então essa parte mais preliminar, que tem sempre um ou outro problema técnico, a gente vai tentar caprichar aí no vídeo que fica no YouTube, então, por favor, se vocês puderem divulguem. A maioria dos textos que nós utilizaremos já foi publicada, esse texto de hoje é uma exceção, né, que é um texto que foi compartilhado só com os inscritos, e futuramente nós pretendemos também fazer uma coletânea, né, de textos didáticos desse curso. Gente, eu peço, então, para todos desligarem seus microfones, porque nós estamos gravando, e mandarem as suas questões pelo formulário que a Rebeca compartilhou com vocês no chat desse encontro, tá certo? E aí, quer dizer, esse curso surgiu da inquietação que nós temos em perceber a baixa qualidade dos materiais sobre a obra do Vigodski, que existe aí nas mais diversas plataformas, a baixa qualidade dos materiais do conteúdo mesmo, né, e muitas vezes conteúdos que continuam se referindo a traduções de baixa qualidade, de traduções indiretas, e não estão conectadas com o que está acontecendo no campo da pesquisa em fundamentos da psicologia. E aí nós pretendemos, com esse curso, então, dar uma noção, dar um panorama dessas pesquisas mais recentes, levando em consideração, então, todas essas questões, esses problemas de tradução, e a multiplicidade da obra do Vigodski, por isso que nós dividimos aí em quatro modos, basicamente, quatro eixos, que são os fundamentos históricos, como essa hoje, fundamentos filosóficos, artísticos e científicos. E nós reunimos aqui uma equipe maravilhosa para trabalhar com vocês, pessoas que são aí, pesos pesados das suas especialidades, e que vão estar conosco aqui, que estão aqui conosco essa noite. Eu vou pedir para o grupo se apresentar, quem gostaria de começar? Infelizmente, hoje, apenas os professores, porque nós estamos com muitos estudantes, né, devem ter mais de 50 já aí no chat, e a gente pede, se alguém desistir do curso, para avisar, tá certo? A equipe, para a gente poder inscrever, porque a gente tem uma lista de espera muito grande, como comentei. Gente, então, aí a gente vai começar a apresentação, agora, dos tutores, né, dos professores, e, posteriormente, no ambiente mais restrito do Google Classroom, a gente gostaria também que vocês se apresentassem, porque essa é uma ocasião, né, em que a gente pode trocar ideia, a gente pode conhecer melhor desse autor que nos fascina, e da sua psicologia marxista, e também a gente pode ir trocando ideias, né, programando pesquisas, e esperamos estar todos juntos presencialmente também algum dia, tá bem? Então, por favor, quem poderia começar e se apresentar, gente? Wagner? Ok, então, bom, prazer, meu nome é Wagner, Wagner Blischimit, agora também em Shibashi, prazer, né, sou psicólogo pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Educação também, pela minha universidade, né, tô fazendo doutorado em Psicologia na UNESP de Assis, e tô junto com o professor João Batista Martins, né, faz algum tempo que a gente pesquisa junto, né, ele como meu orientador, e eu pesquiso mais o Vigós que na relação de desenvolvimento humano, principalmente relacionado a questões como jogo, e também na área social, né, o uso da teoria dele na área social, e semana que vem eu vou estar com vocês, falando um pouco da história do Vigós que seus companheiros, né, de pesquisa e de estudo. Tá certo, Wagner, obrigada, Priscila, por favor. É, tô, liguei, né, tô falando. Sim. Eu sou a Priscila Marques, eu tô fazendo pós-doc, e desde o doutorado eu estudo a obra inicial do Vigós, a partir do ponto de vista da cultura russa e da literatura russa, e dessas interlocuções como, de onde veio esse Vigós que jovem, que saiu do mundo da crítica literária, da crítica teatral, e se lançou pra psicologia lá no comecinho. É, por isso que eu fiquei solitária no módulo 3, sobre fundamentos artísticos, mas com certeza eu vou contar com o apoio dos meus amigos. E é isso, né, é um prazer, muito obrigada a gente pelo convite, assim, tá sendo uma oportunidade, só falando agora quão refrescante e revigorante tá sendo pra quarentena de todo mundo. Com certeza, gente, a Priscila também tradutora, traduziu das Taievski, inclusive, conheço as traduções dela que estão aí online, depois passa pro grupo todo, Priscila, por favor. Leiam dos Taievski na quarentena. Sim, sim. Muito bem, então, Isabel, por favor. Pâmela, né, e o Hansa também, pessoal da UFRN. Bem, boa noite a todas e todos. Queria dizer inicialmente que é um grande prazer, né, é uma honra estar junto com os colegas e junto com vocês, adentrando aí nessa aventura desse curso. Eu sou Isabel Azin, sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tô aqui junto com a Pâmela e o Hansel, que daqui a pouco se apresentam aí pra vocês, e nossa linha de pesquisa, de investigação, com o que a gente dorme e acorda, é o Vygotsky e, principalmente, o Lúria, no domínio da neuropsicologia. Essa vai ser um pouco a nossa participação aqui, a nossa contribuição pra esse curso, pensar um pouco os primórdios, pensar o Vygotsky, neuropsicólogo, o Lúria, neuropsicólogo, e a contribuição desses dois pro fazer, né, da neuropsicologia até o momento. Então, sejam todos muito bem-vindos e espero que nós possamos aqui juntos construirmos aí uma trajetória com bastante sentido pra todos nós. Perfeito, Bel, muito obrigada, e muito obrigada por participar desse curso também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Pâmela, Pâmela Catima Coelho, eu sou doutoranda da UFRN, Psicologia, né, a professora Isabel é minha orientadora, e desde 2014 eu tô buscando, né, me aprofundar e ter uma formação com base na Psicologia Histórica e Cultural, e nesse caminho, nessa trajetória, eu fui me especializando na neuropsicologia de Lúria, que hoje é a base da minha prática profissional, tanto na minha pesquisa de doutorado, como na minha prática na clínica, né, com crianças e adultos. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, o convite pra estar compondo esse grupo, pra estar organizando esse curso, e é isso, espero poder contribuir tanto no conteúdo, como nas futuras discussões que forem surgindo ao longo desses dez próximos encontros. Oi, gente, boa noite, meu nome é Hansel Soto Hernandes, e eu sou o Juan, eu não sou o Juan, eu não sou o Juan, não estou aprendendo ainda, mas minha trajetória é uma formação na área da neuropsicologia, pontualmente na aproximação do Lúria, eu sou psicólogo, formado em Cuba, e fiz, fiz junto com o PAM, dar um mestrado no México, em esta abordagem, né, a gente está mais motivado pela área da clínica, né, da aplicação disso, a neuropsicologia mais qualitativa, e eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar acompanhando vocês neste curso, é um grande desafio falar sobre a obra de Bigoste, né, esse grande pensador, e, mas a gente vai acompanhar, espero que vocês gostem deste curso, a gente vai participar da aula de fundamento científico, a gente encontra até lá. Muito bem, Hansel, muito obrigada, aí o curso fica internacional, aí com a sua presença, trazendo em toda a experiência, a tradição e também da psicologia, história e cultural cubana, né. Rebeca, então, por favor. Oi, não está ouvindo? Olá, boa noite. Meu nome é Rebeca, sou estudante de psicologia na UFG, estou no último ano do curso, e estou ajudando aqui, né, a professora Gisele foi minha professora durante a graduação e atualmente é minha orientadora no estágio, e estou participando do curso e também ajudando a construir ele, mais nas questões das mídias, então, lá no Instagram, sou curto do Instagram, e fazer essa administração, mandar e-mail, essas coisas assim, e organizar. E estou aí também, né, gosto muito da obra do Vigodos, que estou aí para contribuir com vocês no que precisar, e se precisar de alguma coisa no chat, eu vou voltar lá também. É isso, gente, muito obrigada. Ok, Rebeca, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Gente, acho que o professor João deve ter tido algum problema para entrar, nós temos também o Eduardo Carli de Moraes, que é jornalista, professor de filosofia do Instituto Federal de Goiás, que vai fazer o apoio técnico conosco ao longo dos encontros. Gente, então... Acabei de entrar. Oi, João, tudo bem? Se apresente, então, por favor. Desculpe o meu atraso, eu tive alguns problemas para chegar. Bom, o meu nome é João Batista Martins, sou professor do programa de pós-graduação em Psicologia aqui na Unesco em Assis. Um abraço a todos. Beleza, João, muito obrigada. Gente, então, nós temos aí um grupo bastante diversificado, nós temos a ciência de que nós vamos apenas dar uma breve introdução essa discussão dos fundamentos da psicologia de bigotes, que não é uma introdução, digamos, não chega a ser uma introdução aos conceitos de bigotes que eram, mas é uma discussão dos fundamentos da sua psicologia, como eu falei, passando pelos mais diversos eixos. E, nesse sentido, a gente tem pessoas de várias partes aí do Brasil, inclusive do exterior, entre os estudantes, e em diferentes também níveis de conhecimento, de formação, nós estamos aqui para ajudar a todos, tá certo? Não há pergunta boba ou pergunta, enfim, toda pergunta é pergunta e vocês precisam e façam essas perguntas, a gente tem que formular para as perguntas hoje, no encontro de hoje, e também façam essas perguntas ao longo da interação e para os tutores que fica um trabalho mais personalizado. então a gente, a próxima aula, já avisando vocês, vai ser no dia 19 de maio, na terça-feira, às 19 horas, logo mais a gente passa o link do Meet, desse próximo encontro, e a gente começa hoje aqui falando dos fundamentos históricos, né? A gente tem uma noção mais, uma visão panorâmica, vamos dizer assim, do contexto em que Vigodes que elabora sua psicologia, esse é um texto que eu passei para vocês, que a equipe passou aí para vocês poderem ler, que foi sendo construído ao longo de anos, um texto que já está sendo elaborado aí, na verdade, eu praticamente terminei a escrita dele faz mais ou menos um ano e meio, mas ele tem pelo menos uns, desde a época do pós-doutorado, uns seis ou sete anos de história, e ele nasceu justamente de um certo incômodo, com a inexistência de textos que abordassem a relação entre o marxismo e o processo de constituição da União Soviética, e com as minhas muitas leituras, embora não seja historiador e não seja especialista nessa área, minha especialidade é história e teoria da psicologia, mas fui constatando que a gente tem, é claro, muitos debates e debates enormes, que a União Soviética é um tema que não dá para discutir sem paixão, gente, e nesse sentido, então, muitos vão dizer que dos grandes levantes históricos a gente demora no mínimo uns 200 anos para começar a entender e sem dúvida a gente ainda está começando a entender o que foi essa experiência soviética e os seus dobramentos nas mais diversas ciências, nas artes, nas mais diversas esferas da cultura e inclusive da psicologia. Então, esse texto ele visa a introduzir mesmo, que a gente não consegue fazer nada mais aprofundado, mas a introduzir minimamente esse debate, quais são as, digamos, as questões fundamentais que a gente pode fazer no que se refere à União Soviética e o seu marxismo. que tipo de marxismo se praticava, né? Porque muitas vezes o que a gente vê no comentário em língua portuguesa e mesmo em outras línguas é uma grande, muitas misturas, né? As pessoas começam, uma vez que tem se declarado que Rigotsky é marxista, a gente começa a se aproximar com diversas tradições do marxismo e muitas vezes a gente não conhece tão bem qual é esse marxismo que ele, em qual ele estava embebido, né? O marxismo dessa conjuntura, desse contexto, digamos, desses zeitgeists, né? Quer dizer, do espírito do seu tempo. Isso se deve em grande medida porque as referências também são muito difíceis de se localizar. E a gente, né? Cada um aí também, como eu falei, na sua especialidade, nós somos acumuladores de referências, né? Nós temos aí muitas referências e nós somos construindo aí as nossas pesquisas, os nossos pensamentos com base nessas referências que são raras e que a gente procura compartilhar com vocês numa perspectiva crítica. Então, a gente está tomando posição, a gente está tomando um partido aqui, digamos, nesse curso. Bom, os slides, eles vão ser disponibilizados depois, tá bem? Vai ter uma pasta de apresentações, eu não sei se vocês já exploraram um pouco o ambiente do Google Classroom, mas tem lá uma pasta de Google Drive que vai ter as aulas por dia, né? Depois eu vou colocar os slides dessa aula lá. Também lá tem formulário para perguntas, né? Para eu responder ao fim dessa apresentação. E aí, então, tudo organizadinho, vocês vão poder acompanhar qualquer dúvida, é só perguntar para os doutores. Tá bom? A gente tem cinco salas, a sala que eu criei que é a Perigivane, nós temos também o Coraçado Potenquim que é do Wagner, né? A Troika, do João Batista, a Priscila Veresky e da Bel, da Pâmela e do Rancel que é Burden. É o nome do hospital em que o Lura trabalhava. na Everest que é o nome de um periódico, se não me engano, que o Vigósky criou na sua juventude. Tá certo, gente? Então, muito bem. Eu vou apresentar agora, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Eu estou no primeiro slide aqui. Vou só confirmar com o Eduardo que está gravando. Pessoal, então, esse é o tema desse primeiro momento, essa primeira aproximação. A ideia também é que ao fim de cada módulo, vocês realizem pelo menos uma atividade avaliativa e que vocês tenham 75% de frequência para a gente poder emitir os certificados futuramente. O fim do curso aí. Pessoal, então, o que a gente chama de marxismo? Primeira e a mais básica das perguntas que a gente pode fazer nessa aula. Ele seria apenas uma teoria, muitos chamados marxólogos, estudam marxismo apenas como se fosse uma teoria social. Nós estamos considerando aqui nesse curso que a gente tem sobre esse leque do marxismo uma ampla diversidade de vertentes que são construídas em conjunturas muito diversas a partir dos debates sobre o legado de Marx e Engels. Por esse modo, procura-se distinguir a obra do próprio Marx como sendo a obra marxiana e a obra marxista, aquela que emana do Marx, que está em discussão sobre o legado do Marx e do Engels. Mas além de ser um simples autor que nós estamos considerando aqui nesse curso é que a obra dele, um autor que tem um esforço muito grande para ser compreendido, que foge aqui também as possibilidades do nosso curso, mas ele também é o propositor de um novo horizonte ético-político. O marxismo não é simplesmente uma teoria. A gente vai ter aí, vamos dizer, um híbrido de teoria e praxis políticas e sociais. é que a gente nunca consegue isolar e, num certo sentido, também a história da teoria marxista, a história das lutas sociais em que os diversos autores foram se engajando ao longo dos dois últimos séculos, principalmente. Nesse sentido, então, quando a gente fala em marxismo, eu estou usando basicamente a definição do Tom Botomor. e, nesse sentido, a gente pode falar em diversos aspectos do marxismo. A gente pode falar de aspectos ontológicos, epistemológicos, estéticos e ético-políticos. Todos eles, quer dizer, diferentes dimensões, fundamentos filosóficos desse... do que a gente pode chamar de marxismo. A gente vai... não vai conseguir esgotar quais são essas características, mas a gente se incomoda um pouco, não é? Que o marxismo seja sempre lembrado do ponto de vista epistemológico. A gente vê grande maioria dos cursos sobre teoria marxista ficam muito mais na epistemologia, na questão da primazia da matéria sobre a consciência, as relações mente-corpo, esses temas que são já bastante explorados, mas que deixam à margem outros fundamentos que são igualmente importantes e importantes especialmente aqui também para a gente compreender Vygotsky. Vocês vão ver ao final desse curso, a gente deseja, espera e vai trabalhar para isso, o quanto conhecer esses diferentes fundamentos, esses diferentes aspectos, influenciando a forma como a gente lê a obra do Liev Vygotsky. A gente vai retomar isso então ao longo do curso, tá bem? De acordo com os temas que vão sendo discutidos. Gente, para começar então o que a gente precisa fazer algumas perguntas básicas. O que a gente pode identificar nos traços de humanidade no marxismo soviético? A gente ou a gente encontra quebras, rupturas, diferenças drásticas, por exemplo, entre o Lenin e o Stalin. Entre o Lenin e o Stalin e o Khrushchev, né? E os diferentes secretários-gerais e outros mandatários aí na cúpula do Partido Comunista da União Soviética. Então, a humanidade ou existem quebras, rupturas e diferenças muito grandes entre eles? Uma primeira pergunta muito importante. Uma segunda pergunta, e isso a gente vê em muitos comentadores do marxismo soviético, seria que a teoria difundida sobre a regência do Stalin seria uma questão, né? Essa teoria que a gente pode chamar de stalinista, ela seria de fato o marxismo ou ela é só um partiste vulgar, ideológico, né? De citações de clássicos do marxismo que não pode ser de fato qualificado como marxismo. Isso a gente vai ver em muitos comentadores e particularmente o direito dos trotskistas. E a principal, acho que a que mais nos mobiliza, que mais nos inquieta, também como quem está aí nos movimentos, nas lutas sociais, se esse regime foi de fato socialista ou não foi. É uma pergunta, vocês podem ver, são perguntas bem amplas, né? E a gente vai dar conta muito precariamente de passar por elas com esses comentadores que escolheu hoje. Gente, então a gente tem aqui a gente começa com o marxismo no contexto do Império Russo, passa pelas origens e estruturação do regime soviético, da teoria praxis, como ele vai passando, né? De uma mera teoria a uma praxis, né? E também a uma teoria que acaba influenciando significativamente na estruturação do Estado soviético, críticas a esse marxismo e as formas estalinistas aí do Estado também, e chegando lá no fim ao tema da educação e da ciência soviética que tem tudo a ver aqui com a psicologia ligotskiana. Gente, uma primeira questão extremamente interessante quando a gente fala de marxismo soviético é que a primeira tradução do Capital foi publicada em Russo em 1872. Se não me engano foi só uma tradução do primeiro volume do Capital. Marx se correspondeu com o Danielson que foi tradutor dessa obra e ele chegou a estudar Russo, embora disso a gente não tenha textos mais... a gente não chegou a produzir textos mais específicos do Marx, mas ele era muito interessado principalmente no tema das formas comunais de propriedade e no movimento dos populistas, os chamados Narodnik, que foi um movimento muito grande no decorrer do século XIX, durante o império russo, foi sendo gradativamente sufocado, foi um movimento que foi literalmente massacrado pelo poder czarista e que se interessou por essa também pela obra marxiana, embora não tenha sido em um círculo marxista. O que mais se reconhece no comentário é que o primeiro círculo de reconhecidos marxistas foi o círculo emancipação do trabalho e foi criado pelo Pihanov, esse seria o nome aqui, o primeiro grande autor, o pai do marxismo russo, a gente vai chamá-lo de Plekanov para facilitar, ele viveu ali entre 1856 e 1818 e foi obra do Plekanov de vários outros autores, vários outros autores em 1883 foi a fundação desse círculo. Gi, desculpa te atrapalhar, os slides não estão passando. Gente, eu vou sair da sala e voltar então, tá bem? Acho que vai ser o jeito. Agora passou, agora ele está no 3. Então, eu já estava, é, não, agora o meu está no 3 também. Então, então está funcionando agora. 4? Sim, agora eu também estou acompanhando aqui, agora passou para o 4. Coloca o 2, que eu não vi o 2. Certo, gente, eu estava aqui em tela cheia, agora eu não estou mais, agora, se eu colocar no modo de apresentação, pelo que eu estou vendo aqui, dá problema. É, melhor ir seguindo os slides assim, sem ser tela cheia, depois para a próxima aula a gente tenta resolver esse problema fora da live. Perfeito. Gente, então aqui, essas questões principais que eu estava enumerando, que são questões candentes quando a gente fala aí de marxismo soviético. Então, os primeiros, os principais pontos, aqui o conteúdo da nossa apresentação. Aqui estou no slide 5, tudo certo, gente? Sim. Está bem. Então, aqui está, a gente chegou na fundação do marxismo russo, propriamente dito, com o Plekanov em 1883 e vários outros trabalhadores, inclusive a Vera Zazulich, que deve ter sido a primeira mulher na Rússia a estudar Marx. Ela foi também exilada, perseguida, uma história bastante importante para quem estuda feminismo marxista. Ele teve, o Plekanov, que se exilou em Londres entre 89 e 94. É nessa época que ele se aproximou e se tornou realmente um amigo íntimo do Engels. Eles frequentavam a casa um do outro. O Plekanov, segundo o que se diz, ele tinha uma verdadeira fascinação, ele idolatrava o Engels e eles discutiam muito tema, os mais diversos temas, inclusive o tema das ciências, que o Plekanov ele tentou fazer engenharia e acabou não dando certo, mas ele era muito, muito interessado em discutir as implicações da ciência também para a teoria e para a prática social e de que maneira por meio da ciência seria possível revolucionar aquilo que ainda era um império teocrático. Então o marxismo ele surge aí nesse contexto de uma tentativa de uma camada e da inteligência russa, uma camada de intelectuais russos que visavam combater o obscurantismo ainda no século XIX. Esse autor, gente, ele foi o autor que eu diria sem muito exagero, o autor mais importante além do Lênin, aí do marxismo soviético. Ele, o Plekanov, ele foi, essa relação que ele teve com Engels, ela foi muito determinante para o processo de constituição do marxismo soviético, que foi ao longo do século XX considerado como marxismo oriental, ou russo, ou engelsiano, em oposição ao marxismo mais sofisticado e mais virtuoso que seria o marxismo ocidental. e os frankfurtianos, por exemplo, eles insistem bastante nessa distinção entre o marxismo oriental e o marxismo ocidental e nem sempre de uma forma elogiosa e a gente vai ver no decorrer dessa apresentação algumas características que distinguem esse marxismo russo e depois o marxismo também pode ser considerado soviético, uma união soviética fundada em dezembro de 1922. Seguindo aqui, gente, então aqui nós temos o Tavares Plekhanov, o camarada Plekhanov, o próprio Lênin reconheceu repetidas vezes ao longo de toda e todos os seus escritos o pioneirismo e a dívida que ele tinha com relação ao Plekhanov. Havia algumas pequenas diferenças na interpretação que os dois faziam da teoria marxiana que a gente pode explorar também aqui e nos chats aí nas salas e em outros momentos. Ele escreveu uma obra vastíssima que abrangeu economia, filosofia, arte e política. Ele é um autor que a gente vê o Vigodesky citar muito, embora isso seja esquecido, a gente não pesquisa muito da influência do Plekhanov na obra dele, mas que se mostra decisiva em vários textos, na Psíquia da Arte, por exemplo, essa influência ela é bastante forte, embora o Vigodesky tome essa obra num sentido bastante livre, que a gente pode retomar também ao longo do curso. Gente, então, vocês podem se perguntar também como que nasceu essa distinção, a história aí do marxismo. Onde que ela começa, que a gente, que se começa a existir essa tensão entre o marxismo russo e o marxismo ocidental. Falar em marxismo oriental é um pouquinho complicado, a meu ver, porque você tem aí também o maoísmo, e o maoísmo é muito diferente do marxismo russo, então, preferir deixar por conta desse contraste, o marxismo russo e ocidental. O Costa Neto, seguindo Calcóge, descreve que essa divisão começou com História e Consciência de Classe, do Lukács, o livro de 1923, uma grande obra da história do marxismo, e se aprofundou com o marxismo e filosofia do Costa em 1930. Houve uma disputa no contexto da Terceira Internacional, que foi criada em 1919 e extinta em 1943, entre o Lukács e o de Borim, que vocês já devem ter também ouvido falar, aí, mas, muitos autores exploram, a existência de uma relação entre Vygotsky e o de Borim, eu mesmo escrevi também sobre esse tema. O de Borim, então, era o editor-chefe do periódico mais importante do Partido Comunista, que é, chamava-se Sob a Bandeira do Marxismo. Ele estava numa luta ferrenha, o Lukács e o de Borim, o Lukács escreveu um texto que foi publicado no Brasil com o nome de Reboquismo e Dialética, que tem uma resposta ao de Borim. A questão central, o pômodo da discórdia entre os dois, foi o fator subjetivo na dialética revolucionária histórica do sujeito-objeto. Trocando em miúdos, seria o papel da vontade, o papel do sujeito, da subjetividade na história, que o Lukács, para muitos, nesse momento, adotava um ponto de vista mais voluntarista, valorizando as escolhas radicais, individuais e a vontade individual, enquanto que o de Borim valorizaria mais o tema do determinismo histórico e a inevitabilidade da passagem para uma sociedade socialista. Desde então, o Lukács se torna uma persona não grata no discurso marxista-soviético. Por isso que a gente tem que ver com uma certa reserva até as relações dos autores soviéticos com o Lukács, embora para o Lukács chega a fazer uma autocrítica em alguns pontos do história e consciência de classe, mas essa não é uma relação tranquila. Então, e aí, essa é a razão fundamental pela qual você não vê os autores soviéticos citando Lukács, mesmo aqueles que já eram contemporâneos dele, que Vigotes que morrem em 1934. A essa altura o Lukács já era um autor bastante famoso e muitas vezes algumas pessoas me perguntam, né, Gisele, eu não conhecia a Lukács, o que acontece? Nós não podemos afirmar com certeza que ele não conhecesse, né? Vigotes que conhecia alemã muito bem, mas nós não temos nenhuma prova, nenhuma referência que ele faça, até onde eu sei, a Lukács, se alguém tiver alguma informação diferente, por favor, nos avise. então, passando aqui adiante, gente, a gente vai ter, eu escolhi aqui para vocês, alguns eventos que constituem rupturas muito importantes na história soviética, nesse início da história soviética, um pouquinho antes ali, em abril de 22, o Lenin adoeceu e morreu em 1924. E aí, então, o Stalin, nessa altura, já é o secretário-geral do Partido Comunista, que vai, gradativamente, se fundindo com o Estado, para o ponto que a gente já não vê muita diferença entre o Estado e o Partido. Em dezembro de 22, é a criação política da União Soviética, que eu coloquei aqui de propósito, política, porque a criação da União Soviética, de fato, como unidade nacional, vai ocorrer principalmente a partir da grande quebra estalinista, a partir de 1929, por aí, que existe já. O Stalin foi, por algum tempo, comissário das nacionalidades da União Soviética. Ele conhecia bastante bem o problema das nacionalidades, ele mesmo era georgiano, não era russo. E, então, quer dizer, muitos vão considerar que a Revolução, de fato, ela se estende por 10 anos, até mais ou menos 1927, 1928, que é quando, de fato, começa a autocracia estalinista, tendo como marco a expulsão do Trotsky do território soviético. Primeiro, ele foi degredado, depois foi exilado, e, por fim, foi morto por um agente estalinista no México, em 1940. se não me falha o meu ano. Tem que confirmar se é 3940, que ele tenha sido 40, tá, gente? Bom, pessoal, então, a gente tem aqui um outro momento muito importante, que é esse momento da Grande Quebra, que ocorre entre 1929 e 1932. Esses são os anos do primeiro plano quinquenal da União Soviética. Vocês podem ver que está um pouco estranho aqui, porque ele não é, de fato, quinquenal, ele foi substituído antes do seu término e foi um momento que vocês também vão ver aí em diversos textos como sendo o momento da grande mudança ou mesmo da revolução pelo alto do Stalin. E aí se encerra a Revolução Russa, propriamente dita para muitos historiadores. E aí a gente vai ter, gente, debates também acalorados, uma série de polêmicas sobre qual teria sido a natureza dessa era Stalin em todas as suas contradições, em todas as suas grandes realizações e também no seu feitio trágico e despótico. Eu vou citar duas aqui realizações importantes. Em 25 anos a Rússia deixou de ser um país fundamentalmente atrasado no contexto do modo de produção capitalista para se tornar a segunda economia do mundo. um outro fato muito trágico, mas da maior importância para nós e agora mais do que nunca que estamos aí enfrentando de novo o crescimento do fascismo, foi o grande sacrifício humano que a União Soviética fez para vencer o nazismo. Isso também, esse número raramente é lembrado, mas morreram entre 26 e 27 milhões de pessoas na União Soviética. A Rússia até hoje tem um problema demográfico bastante sério, nunca se recuperou a população russa que foi perdida no decorrer da Segunda Guerra e é um trauma profundo na cultura russa que a gente observa até os nossos dias. Bom, um outro ponto também, quer dizer, bastante delicado quando a gente fala da Airstália, a história, lembrando aqui o Isaac Dort, um comentador trotskista, que o Stalin, então, e que para muitos é emblemático desse marxismo soviético, poderia ser, ele seria uma espécie de sar vermelho, né? E nesse sentido seria muito mais um, quer dizer, seria um governante despótico que reedita uma tradição muito antiga, né? De autocracia que seria tradicional, seria típica da Rússia. e nesse sentido também, quer dizer, quando a gente fala de um governo, um regime soviético, um regime que teria sido socialista, seria apenas mais um capítulo para eles desse país que se constrói e se destrói continuamente, né? Uma história russa que seria feita de uma série de recomeços, isso tem muito a ver com, diria, com a historiografia russa propriamente dita. Aqui eu trouxe para vocês, né? Aquele é um filme que muitos vão dizer que indiretamente uma referência ao Stalin, que se empenhou pessoalmente para que o filme fosse realizado, que é o, para muitos, a grande obra do Sergei Eisenstein, o filme Vão Terrível, em duas partes, lançadas, respectivamente, em 1944 e 58, a segunda já depois da morte do Stalin que ocorreu em 1953. Bom, não percam o grande último desenconto, certo? Gente, aqui, então, estou tentando ser rápida, para a gente conseguir dar conta desse conteúdo e poder conversar também um pouco mais tarde. Um comentador bastante importante da União Soviética, do regime soviético, é o Estudan Mezaros. Ele não escreveu muitos textos, que eu trouxe aqui para vocês, é conseguir extrair da sua grande obra para além do capital. E o Mezaros, a meu ver, ele conseguiu evoluir numa série de problematizações, em torno, principalmente, dessa questão chave que a gente tem sobre o regime soviético, se ele foi efetivamente socialismo ou se foi alguma outra forma de regime. Porque vocês vão ouvir isso bastante em um comentário sobre a União Soviética, que não se teve ali de fato um capitalismo, um socialismo, desculpa, mas sim um capitalismo de Estado. O que sempre me pareceu um pouco estranho, que você tem um modo de produção capitalista, e isso o Mezaros explora muito bem nesse livro, é preciso que exista fundamentalmente uma desigualdade de classe, um regime de propriedade que permita uma classe, ser proprietária, deter os meios de produção e explorar o trabalho das outras classes. O Mezaros vai dizer que isso nunca aconteceu dessa forma na União Soviética. Que, por exemplo, a burocracia do Partido Comunista nunca chegou a ser uma outra classe. Ela seria mais um extrato, que vive numa situação de grande insegurança. Se vocês forem acompanhar novamente, como eu falei, história, não apenas do estalinismo, mas mesmo nos anos 20 você tem uma mudança, uma dança das cadeiras constante, mudanças radicais dentro das instituições, mudança de nome, que tinha muito a ver com o etos da Revolução, mudanças de posição de trabalho e tudo mais. Tanto que, se vocês forem acompanhar, eu lembro que, se eu não me engano, no final dos anos 20 ele tem sete empregos. O Vigotes também a gente vê que ele trabalha em diferentes institutos. Por quê? Porque você tem uma revolução em movimento, uma reconstituição constante dessas instituições e as pessoas pedem e ganham cargos a toda hora. E, inclusive, em alguns momentos, depois do decreto contra a pedologia, por exemplo, de 1936, tem vários pesquisadores do ciclo do Vigotes, que o Euconim, com certeza, teve um momento de não ter como se empregar. O Mesaros vai dizer que o regime soviético foi uma forma de pós-capitalismo, não foi efetivamente um socialismo, e uma forma de pós-capitalismo que foi edificada nas ruínas da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teria gerado uma crise econômica que é, em grande medida, responsável pela edificação do nazismo e do regime soviético, que são duas formas de pós-capitalismo. Em meu sentido, o Mesaros, de forma muito sábia, evita a armadilha de considerar que foram dois totalitarismos, que é bem a cara do comentário social-democrata, ou mesmo da sovietologia americana, que vai sempre colocar a democracia liberal como o mais perfeito dos regimes políticos sociais, dos regimes políticos que existem. O que o Mesaros vai dizer, e ele vai fazer uma análise que vai passar com um entrelaçamento entre capital, trabalho e Estado, é que não é possível superar a ordem do capital sem a extinção desse conjunto de elementos. Isso, efetivamente, não foi feito na União Soviética. Então, vamos dizer, foi uma revolução inacabada, uma revolução incompleta que não chega a ser, de fato, um regime socialista. e o que que o Mesaros, isso nesse sentido, ele vai fazer um comentário muito parecido com o do Marcuse também, que ele vai considerar que a miséria, houve uma miséria avassaladora na Rússia depois do fim da Guerra Civil que se seguiu a revolução política que foi a revolução de outubro de 1917. a Rússia estoura uma guerra civil depois disso, uma tentativa de retomada do poder pela burguesia e suas burguesia local e suas conexões internacionais, a guerra entre os vermelhos e os brancos, que vai se estender até 1921 com também perdas populacionais macistas no interior da Rússia e um sistema de produção mesmo, econômica, que se tornou que foi que virou caco que foi pulverizado que desapareceu e mesmo os sovietes de fábrica eles praticamente foram extintos muitos consideram que foi um golpe do partido não deixa de ter sido uma decisão centralizada mas é uma questão um pouco mais complicada do que um simples golpe do partido nos sovietes mas o fato é que muitos desses sovietes simplesmente desapareceram em meio às ruínas da guerra civil bom então o Estado ele de fato e o partido tomam as rédeas desse processo de transformação social na direção do socialismo e isso particularmente a burocracia como um extrato já tradicional já antigo do Império Russo e nesse sentido eles vão acabam indo na contramão da defesa do Marx de que a revolução fosse econômica e social e segundo o Mesários ainda as estruturas e relações produtivas capitalistas adotaram-se sem questionamento o Lenin ele faz as portas da revolução escreve um livro bastante famoso chamado um livrinho muito interessante não deixem de ler chamado Estado e a Revolução que está muito no espírito da comuna de Paris de uma tomada do poder pelo povo e coisa e tal mas já no ano seguinte segundo o Mesários existe um refluxo e o Lenin começa a defender essa centralização e as estruturas e relações produtivas capitalistas elas acabam sendo principalmente ao fim da guerra civil e com a NEP sendo consideradas necessárias o Lenin fez por exemplo elogio da disciplina de fábrica na educação do trabalhador no que ele foi duramente criticado pela Rosa Luxemburgo que criticou também a falta de liberdade de autonomia política e intelectual que ela via se estabelecendo isso já em 1919 no contexto da guerra civil e outros elementos também do partido bolchevique como dizem os condentadores não apenas a Rosa que foi um anti-intelectualismo uma certa desconfiança com relação a classe dos intelectuais que muitos consideram que começa na era Stalin mas de fato já existem alguns indícios no contexto da fundação do partido que ocorreu em 1903 argumentos bem fundamentados no sentido de que existia mesmo uma desconfiança com relação aos intelectuais e segundo a Rosa porque os intelectuais tendem a um certo anarquismo bom então esse caos da guerra civil levou Lênin segundo o Mesaros a admitir em caráter temporário a separação entre o poder do Estado e o povo trabalhador e isso teria desarticulado essa unidade fundamental entre o trabalho e o Estado quer dizer o trabalho ele fica numa condição subordinada ao Estado nesse sentido há então uma certa perda de autonomia um pouco na contramão da ideia central da revolução de outubro de todo o poder aos sovietes mas para o Lênin isso era para ser temporário uma centralização necessária para ver uma mudança na forma do Estado mas aí com os diversos reveses as pressões internacionais a guerra civil o partido acaba assumindo em definitivo o lugar da classe e ele não abandona esse lugar até o fim da União Soviética em 1991 tá certo? então existe quer dizer esse tripé fundamental ele não passa no seu conjunto por uma revolução de fato socialista embora o eto socialista né inspiração socialista e o próprio marxismo tenha sido fundamental na constituição desse novo Estado que é o Estado Soviético muito bem continuando aqui e aqui como eu falei numa das muitas contradições das dificuldades da gente avaliar o que foi experiência soviética um dado muito importante foi é saber né que muitos comentadores estimam que cerca de 30% da força de trabalho no auge da era Stalin era trabalho forçado então pra gente ter uma noção do quão radicalmente em alguns momentos se desarticula essa unidade fundamental entre capital trabalho e Estado bem então eu procuro adotar essa leitura né que a gente tem aqui uma forma de pós-capitalismo e eu considero que o Marcuse ele complementa né não chega a entrar em contradição com a leitura do Mesaros e aqui é bastante interessante né porque a maioria dos marxistas ortodoxos vão considerar que aqui no Marcuse você tem teoria crítica de fato né toda teoria crítica mas que não seria qualificado pra discutir União Soviética mas a verdade seja dita esse texto é um texto relativamente jovem do Marcuse um texto de 1858 pelo qual ele foi isso é bastante engraçado também né mas ele foi considerado Stalinista por quem leu esse texto naquele momento porque em várias coisas ele defende né experiência soviética uma questão também bastante interessante que apesar de já ter já compor né os ciclos da escola de Frankfurt a gente não encontra praticamente nada de psicanálise nesse texto né então em termos de teoria mesmo humanística né concepção sobre subjetividade você praticamente não vê sinais da psicanálise gente a meu ver esse livro que vocês vão encontrar em português com esse nome mesmo marxismo soviético eu tenho PDF em inglês posso passar pra vocês se alguém tiver interesse que foi a edição que eu utilizei na de 1985 ele é uma é uma leitura bastante cuidadosa uma leitura efetivamente dialética do marxismo soviético né nas suas múltiplas contradições e o que ele vai dizer é que o marxismo soviético de fato foi uma unidade aí ao longo do tempo né do processo aí de existência da União Soviética que ele pega nesse livro apenas até 1958 e aí nesse sentido até a gente vê que acabam existindo alguns problemas né algumas questões que ainda eram ignoradas pelo comentário ocidental nesse momento mas um texto brilhante de um autor que conhecia profundamente também Marx, Engels e Hegel também né então as leituras dialéticas do Marx elas acabam dependendo e passando bastante pelo Hegel também papel que ele vai tendo na constituição desse pensamento do marxismo soviético e o Marx cita muita coisa em russo mas chegou a aprender russo para escrever esse livro pelo que parece gente aqui então a gente tem aqui como eu falei é muito interessante que ele percebe unidades mesmo também capturando algumas diferenças nesse contexto nesses três grandes momentos que ele vai chamar de leninismo estalinismo bom a gente vai ver aqui um pouco mais adiante né pacificação desse marxismo soviético em três fases que ele faz até 1958 e o que eu acho bastante interessante por isso também muito dialético é que ele rejeita a ideia de que existiria um verdadeiro abismo na passagem do marxismo de Lenin e de Stalin ele traça como eu falei algumas dessas similaridades o que ele vai dizer também que me parece fundamental para nós aqui nesse curso é que o marxismo ele é um modo de pensamento e ação imbricados nesse grande experimento social que foi a constituição do estado soviético o estado e esse interlacamento essa forma de sociometabolismo específica do pós-capitalismo soviético sem entender o marxismo não é possível entender esse experimento é isso que o Marcos vai sustentar e aqui gente então eu trouxe aqui uma imagem do Lenin a iconografia pós-evolucionária foi repleta de referências ao Lenin e nesse sentido aqui também o livro desculpa o filme em outubro da Eisenstein de 1927 comemorando a revolução de outubro uma coisa bastante peculiar bastante interessante é que essa imagem ela acaba sendo onipresente ao longo da história da União Soviética ela vai sendo cultuada muito mais ainda na era Stalin e o Stalin que criou esse termo que se populariza a gente vê muitos textos de psicologia inclusive que é o marxismo Leninismo que é um codinome para o Stalinismo de fato embora isso não transpareça então quer dizer acho que a questão do marxismo soviético ela passa pela compreensão fundamentalmente do legado do Lenin dessa relação com o Plecanove coisa e tal de que maneira isso foi se desdobrando ao longo dessas décadas de história soviética gente então o Marcuse ele estabelece duas teses centrais sobre o marxismo soviético que ele vai ter três períodos então Leninismo Stalinismo Pós-Stalinismo que vão cada um deles expressar as realidades do movimento soviético em formas distintas então quer dizer você vai ter e isso a gente enxerga de uma forma bastante nítida que o regime ele vai ter ciclo de abertura e de fechamento o Stalinismo ele foi feito na sua maior parte em dois momentos de uma forma mais mais dura que foi durante no período que antecedeu a segunda guerra mundial mais ou menos 1936 você já vai ter os processos de Moscou que vão até em 1939 depois logo vem a guerra 45 a um breve período de abertura 45-48 e um novo fechamento 48-53 que é a época do caso Lysenko que vai influenciar a vida de muitos autores soviéticos também mas eu estou falando até dessas digamos desses diferentes momentos porque para o Marcuse qual é a tendência objetiva fundamental responsável por esse pós-capitalismo esse movimento histórico do pós-capitalismo soviético foi o fato da coexistência anômala dessa forma pós-capitalismo soviético com o capitalismo então o fato de que você tem esses ciclos de abertura e de fechamento se deve a essa determinação essa tendência objetiva fundamental que vai digamos ser um fortíssimo obstáculo para que a revolução se desenvolva para que ela se desenvolva também como uma revolução econômica e social e não apenas política ou fundamentalmente política que nos anos 20 a gente vai ter também uma revolução cultural e aí a gente vai falar um pouco disso a Priscila fala um pouco mais principalmente na discussão sobre arte tá certo gente então essas duas teses são aquilo que são base pro restante do livro Marcuse e aí ele vai dizer essa é uma citação que eu gosto muito que o marxismo soviético não é simplesmente uma ideologia que serve de propaganda pro regime e tampouco a sociedade soviética socialista no sentido marxiano da palavra então quer dizer nem só falsa consciência nem só propaganda é o que muitos vão dizer olha na nossa soviética o marxismo era só uma ferramenta retórica ele é pura ideologia ele é falsa consciência né ele é só um conjunto de ideias força pra controlar comportamentos trabalhadores dizer que aquele estado era deles que eles deviam se sacrificar se esforçar né que essa cultura do sacrifício era muito forte no decorrer da não soviética é quando de fato você tem uma sociedade também profundamente desigual e que nunca né vamos assim uma espécie de hipocrisia estatal e do outro lado você vai ter né isso talvez seja mais forte entre os estalinistas você tem de fato uma sociedade socialista o estar indeclara ali vai ser entre precisaria confirmar mas 36 ou 38 que o comunismo já tinha sido alcançado né que aquela era a forma mais desenvolvida de sociedade socialista já que não existiria um novo patamar que estaria adiante isso tanto é verdade que ele eliminou uma das leis da dialética do Engels né que é a lei da negação da negação se não me falha a memória gente então aqui quer dizer e o Marcuse então ele vai ficar mais ou menos no meio do caminho ele vai dizer que de fato né existe e nesses homens de estado a teoria marxista vai ter uma influência fundamental né eles são na sua grande maioria eles são trabalhadores que foram se educando no interior dos movimentos sociais em anos de exílio de clandestinidade né pessoas que ficaram aí por mais de 10 anos amargando duríssimas condições de vida até que a revolução efetivamente acontecesse e que muitas vezes conheciam apenas o marxismo né nesse processo de formação então que vão se valer desse arsenal de conceitos marxistas também principalmente nessa raiz engelsiana que eu me referia para lidar com os problemas que vão surgindo no processo de constituição desse estado então paradoxo mas parece refletir a construção da sociedade soviética sob as anômalas condições de coexistência com os estados capitalistas gente e nesse sentido o Marcuse vai dizer que existe uma dissociação né entre o interesse imediato e o interesse real do proletariado o Marx originalmente concebia a ideia de um socialismo em duas fases basicamente do ditador do proletariado e uma segunda fase que seria do comunismo pelas apropriação coletiva dos meios de produção e organização livre dos trabalhadores associados só que o Marx entendia que a riqueza material intelectual ela deveria ser abundante suficiente para a distribuição igualitária do produto social entre as palavras é preciso haver riqueza para que deixe de existir miséria é preciso ter condições de saciar a fome desses milhões em torno de 100 milhões de pessoas que moram que a população russa na época da revolução é preciso ter condições de alimentar de vestir de distribuir cultura educação etc para que de fato exista uma sociedade socialista e nesse sentido então o desenvolvimento social ele antecederia a reautorrealização individual é preciso construir a fartura para poder distribuí-la e nesse sentido que o Marx disse olha então nessa primeira fase ela vai ser mesmo uma fase em que o Terman se mantém em especialização das relações nas relações de trabalho o operário fabril vai continuar trabalhando na fábrica o professor vai continuar trabalhando na escola o camponês no campo enfim essa seria uma primeira fase que existe uma dissociação entre interesse imediato e interesse real do proletariado que seria a sua emancipação como classe e a consequência dessa emancipação que também é uma emancipação humana mais geral são dissociáveis essas duas essa dupla emancipação no contexto da obra marxiana mas o que a gente vai percebendo é que de fato você não chega a ter uma sociedade socialista baseada no socialismo científico ou no comunismo para usar mais ou menos como sinônimos e nesse sentido o sacrifício e a disciplina se tornam elementos permanentes dessa imagem do novo homem soviético que acabou prevalecendo sobre a ideia inicial que seria do novo homem socialista que vocês vão ver em textos principalmente da época mesmo da revolução e coisa e tal os bolcheviques insistiam muito na ideia de formação de um novo homem socialista isso gradativamente vai cedendo passagem à construção do novo homem soviético pode parecer a mesma coisa mas a meu ver não é da mesma coisa que a gente está falando esse mote do novo homem socialista ele foi diretamente inspirado na revolução francesa na constituição do novo homem os bolcheviques admiravam muito o jacobinismo o Trotsky escreveu uma história da revolução russa vocês encontram isso tranquilamente na internet e nesse texto mesmo ele conta essa e vários outros materiais vão fazer um paralelo com o jacobinismo e nesse sentido o novo homem socialista ele tem uma ideia mais ampla vocês veem o Vygotsky citar a ideia do novo homem no final do sentido histórico da crise na psicologia e se não me engano também na psicologia da arte ele fala desse mote que é muito forte também na obra do Trotsky e a ideia quer dizer que você vai de fato formar essa nova sociedade para ser uma sociedade de homens homilaterais e não unilaterais essa é uma ideia mais próxima do novo homem socialista desse homem que não está mais preso a funções especializadas não é escravo de uma só técnica mas sim é o trabalhador formado numa politécnica uma politecnia vocês vão ver isso na obra de vários autores no Maracorda no próprio Demerval Saviani e muitos autores da pedagogia histórico-crítica nesse sentido o novo homem soviético ele é esse homem mesmo do sacrifício da disciplina e de uma dissociação insolúvel entre o interesse real e o interesse imediato do proletariado aquele homem que é sempre o homem digamos do sacrifício esse homem que adia a satisfação das necessidades individuais na esperança de emancipar a sua classe seria mais ou menos aí em termos culturais que teria se estancado teria parado esse processo revolucionário então esses princípios sacrifício disciplina acabam pesando mais que a liberdade de expressão e organização ou outros princípios comunistas tá certo gente então se vocês veem essa dicotomia de certa forma representada na revolução dos bichos do George Orwell na figura dos dois porquinhos Napoleão e Bola de Neve representando respectivamente o Stalin e o Trotsky bastante interessante não percam não deixem de ler esse texto bom então ali a gente vai ter nessa dissociação penso que aí tem uma necessidade de que a União Soviética desenvolva uma forma de Estado centralizado focado na técnica e na competição com os Estados capitalistas que deixa sempre em segundo plano a produção de bens de consumo até que começam a emergir no final da União Soviética quem já tem mais de 40 como eu se lembra desse momento dos anos 80 que você vê massas de pessoas tentando sair do país manifestações maciças de rua e que para muitos se devem a uma digamos a uma explosão da insatisfação social que vai sendo acumulada ao longo de décadas porque essa carência de bens de consumo era para ser temporária e aí é isso que se dizia era isso que se prometia aos trabalhadores só que ela acabou se tornando permanente e que tem muito a ver com esse relativo isolamento internacional esses problemas nas trocas econômicas e um privilégio que é dado desde a grande quebra para as indústrias de base as indústrias de transformação as indústrias pesadas em detrimento dos bens de consumo quem viveu na União Soviética as pessoas que conhecerem russos pessoas da velha guarda vão dizer que só existiam três cores de roupa na União Soviética não existia escolha praticamente as pessoas viviam em apartamentos comunais durante muito tempo famílias inteiras vivendo em um único corpo então foi de fato essa dissociação acabou persistindo por muito tempo em grande medida por conta dessa hostilidade permanente dos países capitalistas até que para muitos a guerra nas estrelas do Ronald Reagan foi o que deu cabo da União Soviética ali pelos anos já 80 gente continuando aqui o que a Marcuse sustenta por exemplo é que Stalin particularmente abraçou aspectos mais deterministas do pensamento marxiano confiando em que o capitalismo mundial iria sucumbir por si só e muitos vão dizer com uma certa injustiça que isso vem diretamente do Engels que seria o marxismo mais evolucionista o marxismo mais determinista do que outras formas possíveis de marxismo como por exemplo que o Lenin propõe até nos seus cadernos filosóficos nos seus cadernos sobre a dialética hegeliana coisa e tal propondo inclusive a criação de uma sociedade de marxistas leitores de dialética coisa e tal não teria sido isso que prevaleceu tanto na condução política do Estado como obviamente na filosofia que com o passar do tempo essa distância entre a filosofia e a condução política praticamente se aniquilam a filosofia não tem ciências sociais e ciências humanas não tem mais autonomia entre parênteses se vocês forem estudando o processo de constituição da autocracia estalinista vocês vão ver algo muito semelhante ao que está acontecendo aqui no nosso país agora a perseguição às ciências humanas ela foi também o que começa nos anos de chumbo do estalinismo a perseguição à filosofia às ciências humanas e esse ato de caçar a liberdade de pensamento que nós lutaremos para manter mas é um dos sinais já de constituição do governo autocrático enfim outras formas políticas também filosofia e ciências humanas são sempre as primeiras a serem perseguidas gente então o que a gente vai que a gente pode extrair aqui também de importante do Marcuse você vai ter aqui ele traça também outras analogias entre o regime soviético e o capitalismo avançado no que se refere à centralização empoderamento das burocracias econômica e política mas nunca considerando que você teve a União Soviética também tenha sido um capitalismo e nesse sentido também que ele diz que existe uma contradição insuperável entre a razão objetiva quer dizer a necessidade do interesse social o que é necessário para o país e a subjetiva necessidade do interesse individual o que é necessário para o indivíduo que nas sociedades capitalistas sempre pende na direção da razão subjetiva e parece pelo menos num etos cotidiano em detrimento de uma razão objetiva é que a gente tem aí diria já o David Harvey uma era das liberdades negativas que seria a era do neoliberalismo a era em que a liberdade é defendida inclusive com a liberdade de cometer crimes isso seria já uma situação que muito favorece a ascensão também da extrema direita não percam o livro Neoliberalismo Uma Breve História estou citando aqui a brief history em inglês não sei como o nome em português gente então continuando aqui o que o Marcuse vai entender é que na sociedade soviética e também na sociedade capitalista prevaleciam os elementos tecnológicos sobre os humanísticos então nesse sentido o marxismo ele deixa de ser um modo de pensamento crítico para passar uma visão de mundo essa ideia é uma ideia do Plekanov a ideia de Miras Bari que seria a visão de mundo em russo e que em alemão vocês encontram como o Veltan Schaung não sei pronunciar mas seria essa ideia de visão de mundo que o Plekanov ele vai defender que o marxismo não é simplesmente uma teoria social ou política mas que ele seria uma visão de mundo e que por meio do marxismo é possível compreender basicamente tudo o que nos serve tudo o que nos rodeia e muitos vão entender que o Plekanov foi um dos primeiros a fazer um esforço de fazer uma leitura filosófica do marxismo enquanto que se vocês forem pegar o materialismo histórico dialético a ideia de um materialismo histórico que o Marx apresenta na ideologia alemã em 1845 ele não propõe uma filosofia e esse esforço ele vai ser muito mais de autores que vem depois o Lukács sendo aquele que provavelmente nós estudamos mais no Brasil como sendo um autor chamado marxismo ortodoxo marxismo ortodoxo um termo que o Lukács desenvolve em um dos capítulos mais brilhantes da história e consciência de classe bom gente então o que o Marcuse vai dizer que a dialética foi aprisionada junto com a revolução como se a dialética tivesse sido congelada no decorrer da história do marxismo soviético como eu falei existe essa prevalência dos elementos tecnológicos e o marxismo passa a ser entendido como um método universal com regras quer dizer um método que serve para tudo mas a cloroquina do seu tempo com regras rigidamente fixadas e regulações que seria uma consequência decisiva dessa falta de liberdade do pensamento se vocês percebem muitos textos principalmente a partir da grande quebra os anos 30 já percebem isso como se o pensamento não evoluísse ele é um pensamento circular ele é muito mais a reiteração de ideias que já estão sacramentadas principalmente pelos filósofos do partido e com as bênçãos da cúpula do partido ali o que o Marcuse vai dizer que me parece ser bastante justo muito adequado muito semelhante também ao que entende o Vigodes que a própria dialética se rebela contra a produção de manuais e no entanto a gente vê muitos manuais de marxismo feitos na União Soviética você tem e calhamaços que vão te ensinar como é que você vai aplicar as regras e as leis do marxismo o que o Marcuse me diz que me parece muito apropriado é que a dialética é um pensamento rebelde que vai captar a realidade nas suas contradições e fundamentalmente no seu movimento e para o Vigodes que também é isso que ele diz no texto equivocadamente traduzido como significado histórico da crise na psicologia o nome correto seria uma tradução mais correta seria sentido histórico da crise na psicologia é que o mais importante é o movimento do pensamento no seu atrito com a realidade então a ideia de movimento que é fundamental ali que vai se perdendo com o passar dos anos com o fim da revolução propriamente dita Engels mas aí segundo o o Marcuse e muitos muitos comentadores o Engels teria dado o primeiro passo na direção desse esquema metodológico mais ou menos questionável mais ou menos engessado ao redigir a dialética da natureza que foi um texto-chave da coisa de qualificação marxista-soviética ele foi publicado pela primeira vez na União Soviética em 1925 esse texto e o Antidurin eles foram fundamentais eles foram possivelmente os textos mais citados na era do marxismo soviético nos anos 30 principalmente em diante mas também nos anos 20 equivocadamente também aqui no Brasil a gente considera que o Lenin sempre foi o autor mais importante da história do marxismo soviético e coisa e tal mas isso é equivocado tá gente nos anos 20 as ciências e a filosofia das ciências ela discute o Engels fundamentalmente discute também o Lenin claro um teor bastante importante sim mas é de longe da forma como ele começa a ser na ordem stalinista dos anos 30 em diante depois da revolução no contexto da revolução pelo alto e coisa e tal as polêmicas elas envolviam assim o materialismo e o empiricismo dos anos 20 coisa e tal a polêmica entre os mecanicistas e os dialéticos por exemplo mas o que foi muito decisivo nesse marxismo foram essas obras do Engels e a gente vê o Vigotes que por exemplo cita bastante Engels assim como o Leca Norte como eu comentei embora sem a menor dúvida que prevaleça aí a marxia Engels e aí eu trouxe para vocês esse posterzinho muito bacana do Mayakovsky agradeço a Priscila Marques que vai dar o módulo sobre artes para vocês pela tradução aqui dos vestes Mayakovsky aqui eu trouxe me lembrei desse pôster pelo bom humor que ele traz pela vida pela criação que a gente enxerga aqui e aqui você tem toda uma cultura soviética do pôster que vai levar muitas vezes princípios da revolução e mesmo recado do Estado para as massas dos trabalhadores que em grande medida são massas analfabetas a princípio se propunha acabar com o analfabetismo na União Soviética aliás desculpa na Rússia até da existência da União Soviética tem um decreto do Lenin sobre isso em grande 1919 que até 1929 se extinguisse o analfabetismo que não foi possível e aqui a gente tem que dizer esse é um exemplo do artista que coloca aí a sua criatividade a serviço da revolução gradativamente essa autonomia de criação ela vai sendo solapada isso mostra a ideia do Marcuse bastante importante que é a prevalência dos elementos técnicos tecnológicos sobre os humanísticos no contexto da União Soviética gente e aí então vocês podem também se perguntar mas ora qual foi afinal o pôr da discórdia quais foram os problemas qual é a diferença entre o marxismo russo ou o marxismo soviético e esse marxismo ocidental eu mencionei a questão da subjetividade que foi a razão subjetiva lá do Lucate no História e Consciência de Classe mas não é só isso uma questão bastante importante é essa aqui olha se o marxismo materialismo dialético deveria ser aplicado somente ao domínio humano na sociedade à história ou também à natureza e às ciências naturais que muitos entendem que muitos soviéticos começam a interpretar que era possível também ler a natureza de uma forma dialética o que é um absurdo para os marxistas sustentais que não é considerado um anátoma uma coisa que não se podia fazer porque o que vai ser fundamental aí na ciência da natureza é muito mais uma lógica analítica uma lógica aristotélica lá da não em que a contradição não é admitida enquanto uma dialética a contradição é fundamental é estruturante da lógica e do entendimento da realidade social então o marxismo ocidental vai entender que essa o marx que a obra de marx ela é uma obra uma teoria social uma teoria política o materialismo dialético seria uma ciência tal como o marx propõe a ideologia alemã e seria você pode no máximo refletir sobre os fins sobre os objetivos humanísticos por exemplo da ciência da natureza só que isso não interfere em nada no método das ciências naturais isso aqui é bastante polêmico isso é muito mais eu diria acho que a questão muita gente vai culpar o Engels pelos elementos mais engessados do marxismo soviético que não é totalmente justo até porque o Engels ele conhecia muito mais de ciências da natureza do que o marx e o marx ele tinha muita deferência segundo Tristan Hunt que escreveu uma biografia do Engels muita deferência pelo conhecimento do Engels sobre ciências da natureza que o Engels nunca teria proposto que os cientistas fossem tivessem que digamos pregar o gordão uma série de crenças de partidárias uma série de não tivessem que engessar seu pensamento em função de determinações partidárias de forma alguma isso foi algo que foi se desenvolvendo no processo histórico soviético uma curiosidade nem tanto uma curiosidade algo que é absolutamente necessário a gente saber para entender Vigotsky é que a distinção também entre os termos materialismo histórico e materialismo dialético ela foi criada pelo Plekanov esses dois termos ele é o Plekanov interpretando Engels que criou esses dois termos que para nós hoje são corriqueiros eles são tão comuns dentro do campo do marxismo que a gente nem se questiona mais a gente não imagina que eles tenham de fato uma origem muita gente compreende equivocadamente que foi o Marx que fez essa distinção o Marx falou de fato em marxismo histórico mas a ideia de um materialismo dialético ela já vem no sentido da constituição de uma filosofia marxista nos termos que eu estava comentando com vocês e essa distinção ela acaba marcando a teorização marxista-soviética até o fim de seus dias e os mais diversos partidos socialistas os mais diversos pensadores também marxistas mundo afora o Staring publicou em 1938 um texto que tem esse nome se não me engano materialismo histórico materialismo dialético isso também foi bastante lido bastante influente no contexto principalmente a princípio da terceira internacional e além que a terceira internacional foi extinta em 43 bom então gente aí também a gente pode como eu falei o interessante no texto do Marcuse é perceber a unidade dentro da diferença agora a gente deixa um pouco de lado a unidade e procura justamente a diferença como que elas foram essas diferenças foram se estabelecendo no processo histórico como que você vai ter conceitos um conceito central para a gente entender vigotes que é o conceito de partidarismo e que vai ter diferenças muito grandes na era Lênin e ao longo dos anos 20 em que o Vigotsky escreveu muito e na era Stalin eu uso aqui o Joravski um comentador maravilhoso das ciências soviéticas de modo geral das ciências naturais e também da psicologia tem um livro imprescindível do Joravski chamado Russian Psychology que praticamente não é citado no Brasil mas que faz muita diferença para a gente entender mesmo essas relações entre Estado e a produção dos psicólogos soviéticos e o Joravski ele nesse livro que é eu estou mostrando aqui para vocês o Soviet Marxism a Natural Science Marxismo Soviético e a Ciência Natural entre 1917 e 1932 o Joravski fala do Lênin explorando nesse livro aqui como Lênin foi criador da doutrina do partidarismo que era compreendida apesar de lembrar da forma como a gente tem de partido hoje em dia ela é compreendida aqui pelo Lênin como uma forma de controle da filosofia da arte da produção acadêmica mas uma forma de controle por meio de um compromisso de classe e não de um compromisso com o partido que representa essa classe e que envolvia o julgamento dos seus interesses materiais e objetivos tanto que isso foi bastante forte nos anos 20 e não só na União Soviética como lá fora mesmo nos anos 60 você vê as pessoas ainda discutindo a ideia de ciência proletária que teria nascido dessa ideia de um partidarismo leninista e o Stalin ele já vai numa outra direção ele vai dizer sim que é necessário um controle contínuo ele disse e ele agiu dessa forma que o Stalin notoriamente não era um homem que fizesse muitos discursos públicos que escrevesse muito ele era um homem tanto quanto um sisudo mas as suas ações elas mostram isso claramente um controle contínuo da produção cultural pelo partido o partido ele é o grande juiz na era Stalin isso não foi totalmente eliminado no pós-stalinismo também mas a ideia é que era preciso implantar um controle contínuo da produção cultural na arte na ciência na filosofia e o partido se arrogava o direito que nunca foi discutido com os trabalhadores mais uma faceta trágica dessa desarticulação entre o trabalho e o Estado que eu comentava anteriormente se arrogava o direito jamais devidamente discutido com os trabalhadores fossem os artistas fossem quem usufruir da arte fossem os cientistas fossem quem o povo que usufruia da ciência isso nunca foi efetivamente debatido numa atmosfera mais livre e autônoma da era Stalin então o partido ditava as orientações centrais para essa produção não material para essa produção simbólica diferença muito grande embora o Lenin ele tenha também dito coisas diferentes ao longo da sua trajetória mas ele mesmo se posicionou contra a ideia do Bogdanov que também foi um bolchevique um dos autores que ele critica no materialismo e no imperialismo por ter sido segundo ele um imperial criticista um maquista no interior do partido bolchevique o Bogdanov nessa treta nessa rusga que ele tem com o Lenin ele propõe então vamos adotar uma única linha filosófica para o partido ele propõe que o partido escolhesse qual seria a forma de interpretação mais adequada do materialismo o Lenin se opõe tá certo e em termos de teoria marxista ele continua dialogando com o Plekanov que era um enchevique que tinha ficado no outro partido quando houve o racha do partido social-democrata russo em 1903 então ele era ele advogou em favor de uma liberdade de pensamento e de um controle uma perspectiva classista para o pensamento e não controle partidário e nesse sentido então um conceito amplo de partidarismo o Jurafski vai dizer que esse conceito amplo de partidarismo sobreviveu à revolução bolchevique essa revolução de 1917 tá falando aí e ajudou a moldar o meio intelectual dos marxistas soviéticos até o final dos anos 20 ou seja até que as condições emergentes após a morte de Lenin engendraram desculpa tem um pequeno erro aqui o conceito de partidarismo estrito então ao longo dos anos 30 você tem já a disseminação do controle estatal em todas as esferas sociais moldando alterando os órgãos responsáveis pela censura aí surge também a KGB ela é um produto mais tardio do que imaginamos no contexto da União Soviética inicialmente a polícia política é a tcheca do Dzerzhinsky e esse pragmatismo estalinista ele passa a ser compreendido como uma submissão às orientações centrais do partido então nós nos confundamos vocês pegarem textos escritos nos anos 30 que vão defender uma aplicação dos conceitos científicos no processo de construção do socialismo muito provavelmente isso está no contexto do pragmatismo estalinista e no que se refere aos nossos heróis aqui os bigodes que Lúria e outros autores e outros colaboradores no círculo de bigodes que chega a mais ou menos 30 pessoas em loja da sua formação eles interpretam segundo Joraves que isso de uma forma bastante peculiar segundo Joraves que as pesquisas no Uzbequistão sobre as diferenças culturais de pensamento que eles procuram identificar os impactos da revolução na consciência dos trabalhadores e trabalhadoras das pessoas ali que estavam numa sociedade iletrada a princípio mas que relativamente vão sendo inseridas nessa constituição da União Soviética eles entendiam que com esse passo eles estavam dando um passo prático na direção do socialismo e eles nem imaginavam os dobramentos dessa pesquisa Lúria chegou a ser preso para interrogatório quando ele volta nas expedições do Uzbequistão era para haver uma terceira que nunca aconteceu porque o partido impediu que ela acontecesse essa foi uma pesquisa que trouxe muitos de sabores principalmente para o Lúria e para o Vygotsky o Lúria que eu saiba até mais do que para o Vygotsky e que mostra a ingenuidade também e as dificuldades muitas vezes que os cientistas tinham mesmo adotando abraçando o etos socialista de entender o que de fato era então a construção de um socialismo e aí vocês vão ver que em consequência disso a psicologia social como psicologia étnica a psicologia dos povos ela desaparece da União Soviética você não vê mais você vai ver a psicologia experimental psicologia pedagógica defectologia outros ramos das ciências particulares da psicologia mas você não vê mais a chamada psicologia étnica ou psicologia social que era também tributária do Vunt mas vou tentar ficar aqui já estou mudando de assunto gente então a ideia então algumas questões muito importantes também que a gente precisa saber na hora de interpretar esses textos questões como Darwinismo dialética e o ideário sobre a matéria e consciência elas se tornam assunto de estado certo não há mais autonomia intelectual de qualquer tipo na leitura desses conceitos fundamentais isso vamos dizer aí já nos anos 30 de uma forma mais acentuada de 35 para frente que é o momento que o Nikolai Klementsov comenta que já se estruturou o sistema soviético de ciência ou a chamada o sistema estalinista de ciência que nunca foi destruído mesmo depois da morte de Stalin ele continua ativo continua em operação mais para frente eu falo mais um pouco dele para vocês então aqui é muito importante a gente saber desses aspectos fundamentais nesse partidarismo estrito o âmbito discursivo e construtivo do pensamento aquilo que a gente faz no texto científico filosófico no texto acadêmico propriamente dito que é uma tentativa de sistematizar os traços da realidade na forma de conceitos organizados tese antítese analogia premissa e conclusão isso acaba desaparecendo por quê? porque é preciso manter a continuidade em nível citacional mesmo é preciso seguir as orientações do partido e como eu falei isso podia ser bastante tenso porque há mudanças bruscas nesse processo mudanças bruscas de interpretação o licente nos anos em 1948 ele sacramenta o lamarquismo como se fosse um darwinismo ele faz lamarque passar por Darwin particularmente para a gente ter uma noção de como isso era mutável como era possível distorcer muitos desses conceitos científicos muitas vezes perseguindo agendas agendas pessoais e autoritárias que foi o caso do Lysenko é um contra-exemplo na história das ciências vexatório que levou à morte vários cientistas do seu tempo continuando aqui gente então em síntese a gente vai ter duas grandes formas de partidarismo um partidarismo leninista e um partidarismo estalinista e pós-estalinista então aqui que eu fiz sistematizei algumas questões duas perguntas que são que são feitas de forma diferente nesses dois momentos então a pergunta no momento de um partidarismo amplo leninista então por exemplo quais as tarefas que se perguntava no contexto da ciência como por exemplo no contexto da psicologia quais as tarefas teorias e métodos da ciência para a formação do novo homem socialista isso que os cientistas se perguntavam e nesse sentido era preciso definir fins gerais para a pesquisa científica que fossem dirigidas à construção do novo homem vocês vão se lembrar de novo do sentido histórico da crise na psicologia em que o Vygotsky defende a prova do pudim inglês que a prova do pudim é comê-lo quer dizer você entende qual é a psicologia você consegue refundar a psicologia a partir da prática isso tem a prática de constituição no homem socialista e nesse sentido uma relativa liberdade então também na proliferação de ideias marxistas você vai ter uma diversidade no interior do próprio marxismo que vai ser mantida mesmo de contenções mas que vai sobreviver e é por isso que você vai ter autores que vão pensar diferente sobre qual seria melhor a psicologia marxista inclusive a culpa do partido tinha sempre teve uma predileção para uma direção pavloviana para a psicologia e no entanto isso já acontecia nos anos 20 e no entanto você tinha liberdade de constituição de círculos de pensamentos diferentes sobre o que deveria ser uma psicologia marxista foi isso que tornou possível a existência da psicologia do círculo de Vygotsky e nesse sentido também e só que ainda um partidarismo mas estalinista ou pós-estalinista a questão o que a ciência pode fazer para a formação ou para o disciplinamento do novo homem soviético nesse sentido você não tem simplesmente ou fundamentalmente que aqui acabou ficando um esquema bastante simples mas a questão dos fins gerais para a pesquisa científica isso atravessa essa discussão da utilidade social da ciência nesse mote do pragmatismo estalinista do pra que se fazer ciência definição de fins meios paradigmas para ciências humanas e naturais então ele vai atravessar todo o processo de produção científica não apenas os seus fins e nos casos mais trágicos mais graves como foi o caso da biologia na era Lysenko cria problemas prejuízos sociais humanos e econômicos terríveis porque as ideias do Lysenko elas foram aplicadas a técnica de vernalização dele que é uma bobagem que ele criou ali é uma pseudociência na biologia do Lysenko a técnica que ele criou foi usada em safras inteiras e a União Soviética perdeu safras inteiras por conta dessa técnica no entanto o Lysenko era visto como militante como bolchevique de fato bolchevique já no sentido do espalhinho da velha guarda bolchevique então você tem no fim acaba existindo o pensamento e a produção científica vai ficando mais amarrada e de forma bem mais característica como eu falei nas ciências humanas começa a surgir muitos livros com citações dos clássicos do marxismo para que os cientistas usassem as suas pesquisas no sentido de conseguir patronos dentro do partido quem conta essa história principalmente Nikolai Kremendsov bom aqui uma questão também bastante interessante gente e que como eu falei vem no sentido da gente procurar fazer uma análise dialética nas suas múltiplas contradições é um aspecto importante é que entender que a ciência nunca foi neutra mesmo antes do regime soviético os cientistas russos eles não eram neutros eles não eram apolíticos e eles não eram apragmáticos pelo contrário eles foram um dos públicos mais ativos na sociedade russa já desde dos anos de 1890 e vai ter claro liberais conservadores progressistas marxistas não marxistas enfim e nesse sentido o que vai acontecendo tal como na sociedade de uma forma similar não exatamente mas de uma forma similar as sociedades capitalistas é que o estado vai assumir o protagonismo no processo de acumulação do capital e vai incorporando progressivamente os institutos científicos vai criando vai destruindo vai recriando os institutos científicos se desenvolvendo formas especiais de remuneração para os cientistas também de modo a garantir a sua lealdade então a ciência ela vai se tornando sim força produtiva ela vai sendo fundamental nesse processo de coexistência anômala com o capitalismo embora os cientistas muitas vezes eles fossem tratados com desconfiança pelo partido nesse sentido o partido desenvolve políticas bastante marcantes criação do instituto de professores vermelhos de vários institutos que são para a formação de cientistas com origem na classe trabalhadora então quer dizer e essa e o regime soviético de fato ele dá um impulso extraordinário a ciência e também a educação uma e com o tempo diz o Kremendsov que os cientistas passam a entrar no partido comunista e incorporar alguns maneirismos desses membros do partido esse é o cientista afiliado nos anos 40 em particular você vê muito desse movimento já a partir de 1935 mais ou menos na época da guerra e um pouco depois o Leon Tchev por exemplo foi um dos pesquisadores da psicologia soviética que adere ao partido que entra no partido e esses homens também de ciência eles começam a incorporar maneirismos e formas de pensar e formas de agir que são importantes que são adquiridos no contexto do partido que são importantes nesse processo de promoção da sua pesquisa até mesmo de sobrevivência dos seus grupos de pesquisa o Antonias Nitz que vai contar também um pouco dessa história quando ele muito baseado no Kremendsov mas que ele vai falar que existem tem um processo de hierarquização já bastante grande na ciência soviética no final dos anos 30 e você vai ter pessoas que lideram esses grupos e que vão ser em geral os interlocutores que vão buscar patronos e buscar pessoas que encampem a sua pesquisa no contexto da burocracia partidária da burocracia de Estado também bom gente então uma questão bastante importante também já que a gente está falando do marxismo soviético em todas as suas contradições há que se reconhecer que o marxismo sempre na União Soviética prestou um grande valor à ciência e também à educação desde os anos 20 havia essa busca de conexões dentro do partido e mesmo lutas de facções dentro do partido embora fosse se proibido no centralismo democrático a formação de facções mas o fato é que elas sempre existiram aliás desculpa para a expulsão do troço que foi justamente a formação de uma facção as lutas das facções dentro do partido e discussões da filosofia da ciência então e são conexões muitas vezes subterrâneas que a gente não percebe a gente não se dá conta esse livro é um livro tão importante no comentário sobre a ciência estalinista justamente porque se abrem os arquivos do partido para pesquisa e se começa a perceber o Kramentschow explora as cartas que eram trocadas entre cientistas e membros e decision makers do partido nesse sentido então dessa busca do patrocínio para os seus grupos de pesquisa para as suas pesquisas e que segundo ele já existiam nos anos 20 o Pavlov mesmo peticiona diretamente ao Lênin ele pede permissão para emigrar e dizia que as condições de sobrevivência no laboratório estavam terríveis e as coisas e tal os pesquisadores passam no fome e o Lênin responde generosamente com grandes verbos para a pesquisa bom e aí nos anos ainda do partidarismo Lêninista até o final dos anos 20 existe também uma queda de braço entre a ciência política porque existe ainda muitos traços muitos resquícios dessa origem de classe inicial dos cientistas que na sua maioria vinham de famílias burguesas então os bolcheviques proletários versus os cientistas burgueses sendo cientistas essa é uma relação de tensão uma relação também de desconfiança mútua e a gente tem exemplos muito paradoxais em alguns casos bastante trágicos tem exemplos de pedólogos se não me falha memória o Zalkind que foi um marxista militante alguém que abraçou o etos revolucionário como sua própria vida e que acabou sendo proscrito no decreto contra a pedologia e coisa e tal e sofreu bastante e acabou também se não me engano cometendo suicídio enquanto que o Pavlov que sempre foi um anti-bolchevique roxo ele morreu de ódio da ordem bolchevique coisa e tal da revolução e dos seus desdobramentos e no entanto ele foi sempre paparicado pelo Stalin muito mais que pelo Lenin até ele recebia muitas verbas de pesquisa e nesse sentido também ele vai mas ele nunca ele cede um pouco em alguns pontos de vista chega a elogiar o experimento social que o Estado estava fazendo mas ele nunca de fato aderiu ao socialismo bom e quando ele morre ele é dono praticamente de um império científico ele morre ali em 1936 bom de 1935 em diante então a gente já tem a consolidação relativa de um sistema de privilégios né com o que se integram os cientistas mas que não chegam a ser uma classe tal como eu falei no início dessa apresentação né a gente não pode considerar que isso foi um capitalismo de Estado os cientistas também vivem uma situação extremamente insegura e existiam campos de prisioneiros que eram específicos para os cientistas que se saibam pelo menos até mais ou menos a partir desse momento até meados dos anos dos anos 30 tanto que quando vem o decreto contra pedologia em 1936 o Luria literalmente desaparece ninguém ele né temendo as consequências e até pelo que aconteceu na época das pesquisas no Uzbequistão ele desaparece ninguém sabe do Luria durante algum tempo quem conta essa história também é o Antônio Asnitsky e Asnitsky mas vão encontrar outras referências também gente então aqui para a gente ter uma ideia da diferença né e desse valor né que o Estado Soviético empresta a educação e a ciência aqui a gente tem uma diferença aqui de orçamento mesmo né aqui em Rubus entre se vocês pegarem aqui olha no último ano da ordem autocrática né czarista 1916 se vocês pegarem aqui até meados de 1919 veja só metade do ano de 1919 você vai ter uma diferença de cerca de seis vezes aqui de orçamento isso mesmo no contexto de guerra civil e isso sem dúvida se deve a uma cosmovisão marxista que essa cúpula do partido que vem também a cúpula do Estado tem sobre a importância da educação a importância da ciência uma outra figura que eu extraí aqui justamente desse livro Stelling Science do Kremenshof é um livro muito bom como eu falei que tem esse diferencial de ter sido feita uma pesquisa histórica né nesses arquivos do partido comunista aberto só depois do fim da União Soviética aqui é uma figura excelente do Kremenshof mostrando que em torno a educação em 1926 você vai ter dois sistemas científicos sistema comunista e sistema burguês no caso do Vygotsky vocês veem isso na diferença entre o Instituto de Psicologia Experimental do Moscou que estava ainda se não me engano no contexto do sistema burguês de ciência porque ele é um instituto pré-revolucionário criado lá pelo Tchepanoff em 1910 não falha a memória e aqui o sistema de ciência comunista o Vygotsky trabalhou vocês se lembram na Academia de Educação Comunista que era bastante subfinanciado uma situação bastante precária ele persistia mas foi muito importante para a realização dos experimentos do Círculo de Vygotsky principalmente aqui são dois sistemas mesmo é só gradativamente que se cria um terceiro sistema que vai ser o sistema de ciência estalinista vai ser de fato um sistema soviético de ciência aqui então essa figura do Kremensov em 1938 ele vai até no final dos anos 40 até até mais ou menos em 1940 mas ele mostra aqui toda a relação entre os diferentes órgãos da ciência soviética aqui as diferentes academias departamentos sessões comissões e dividido também por área cultura ciência propaganda e outros aqui diretamente subordinado ao conselho de comissários do povo que era o conselho de ministros a gente vai ter o presídio da academia de ciências esse aqui ele está um pouquinho mais para baixo aqui porque aqui a gente vai ter Glavlite que era responsável pela censura se não me engano que é uma espécie de ministério do planejamento esse é o ministério da saúde NKVD NKVD também tem uma função repressiva e o NACOMPRUS que era o ministério do esclarecimento ministério da educação basicamente a maioria dos institutos está ligado a esse ministério institutos mais ligados à formação de professores academias médicas tudo mais você vai ter aqui nesse ministério que seria mais ou menos o equivalente ministério da saúde aqui o VIEM que foi um instituto bastante importante de muito prestígio em que o Vigotes que chegou a trabalhar já bem no fim da sua vida quando ele começou a gozar de algum reconhecimento que nunca chegou a ser um cientista muito importante muito difundido em vida já era bastante conhecido ao falecer mas você tem nomes que eram muito mais fortes dentro da da psicologia soviética e particularmente aqueles que dialogaram diretamente com o pavlovismo então de fato a gente pode voltar isso ao longo do tempo uma questão polêmica mas a psicologia não é muito grande nesse momento de constituição do poder soviético aqui os campos de prisioneiros para os cientistas o Sharash consta que as primeiras fotos de satélite da face oculta da lua foram tiradas por cientistas que estavam aprisionados e estavam cumprindo trabalhos forçados num desses campos de prisioneiros e nunca se soube exatamente quem foi o cientista que tirou essas fotografias bom aqui a gente tem também a figura do Josephson o crescimento do orçamento do número de institutos científicos de pesquisa e também institutos técnicos aqui o número a gente vai ver que é bastante interessante desses institutos de pesquisa e como eles aumentam de uma forma colossal aqui quase em torno de quatro vezes aqui também um aumento equivalente do orçamento uma outra figura também importante aqui a gente vai ver também uma diferenciação dos institutos que inicialmente aqui olha se vocês forem reparar nos primeiros anos da ordem da ordem pós-revolucionária você não tem institutos específicos e a partir de 22 23 já existem institutos de física e matemática ciências da natureza e humanidades que vão se constituindo aqui também muito por conta da importância e como eu falei que o marxismo da ciência pesquisa essa é uma ordem entretanto bastante instável existe uma estabilidade da posição da situação dos cientistas nesse contexto do pós-capitalismo soviético a bolchevização em particular e vocês podem ficar bravos comigo vocês podem pensar mas a bolchevização não foi uma coisa importante bacana ela não foi fundamental na constituição das novas ciências proletárias e coisa e tal bolchevização é um termo que vai ter um sentido específico a partir da área Stalin tá gente quando o Stalin chama os jovens cientistas a bolchevizarem os cientistas partidários do Stalinismo a bolchevizarem os institutos que ainda eram considerados antros burgueses antros de cientistas que não eram confiáveis numa ordem proletária ele chama esses cientistas então atacarem os mais antigos e tomarem posições então isso segundo Gizek afirma ele afirma de uma forma a meu ver perfeita que o Stalinismo ele tem uma ordem carnavalesca o carnaval enfim o mendigo se torna rei o rei se torna mendigo você tem uma confusão e uma mistura e uma mudança muito rápida de papéis e nesse sentido também esses cientistas eles acabam aprendendo a lidar com esse estado de insegurança o que infelizmente nem todos aprendem né porque muitos principalmente nos anos 30 você vai ter cientistas sendo duramente caçados por crimes que eles nem imaginavam que estavam cometendo foi o caso praticamente do Nikolai Vavilov um dos maiores geneticistas do seu tempo ele foi um dos primeiros denunciados pelo Kramensov e ele foi preso justamente com acusação de espionagem porque ele trocava cartas trocava correspondências com cientistas em Londres cientistas de todas de várias partes do mundo mas essas em particular deram aí nessa acusação ele acabou morrendo na prisão então aqui quer dizer e aí gradativamente o que a gente percebe o fato do Luria ter desaparecido nesse momento do decreto contra a pedologia uma desaparição bastante sábia vem desse acúmulo de uma experiência de como lidar com essa nova ordem estalinista bom e aí a gente vai ter a criação de uma subcultura desses cientistas e muitos exemplos também de solidariedade operada por meio desse sistema soviético de ciência e aí também como parte dessas contradições esses cientistas eles continuam com o passar do tempo também abracando a disciplina do partido uma utopia coletivista igualitária também são militantes ao seu modo mas que vão ter aí que sobreviver no contexto dessas poses dessa situação é que o marxismo como eu falei ele é um assunto do partido ele é um assunto da cúpula do partido ele não é algo a ser modificado pelo cientista que está na outra ponta pelo pensador que está na outra ponta eu estou quase encerrando aqui a apresentação gente eu gostaria ainda de assinalar esses dois pontos um primeiro momento em que o comitê central já interfere nos quadros dos institutos científicos foi em 1928 quando ordena-se aqui um destacamento de milhares de comunistas desses comunistas desses novos militantes certamente deve ter tido gente bem intencionada junto também de um punhado de revistas alguns dos quais foram aqueles que criticaram Vygotsky outros que tinham algumas razões para estabelecer uma polêmica zoável foi o caso do Talanquin por exemplo mas não da Rudneva que critica o legado de Vygotsky de uma forma abominável em 1937 mas esses então comunistas digamos assim são empossados em diferentes faculdades em 1928 sem maiores cuidados e pré-requisitos acadêmicos que fossem considerados necessários uma questão também bastante importante que eu vou assinalar aqui porque novamente há quem no Brasil defenda que Vygotsky foi até um deborinista penso que essa é uma ideia ser tomada com cautela eu estudei por exemplo a relação entre os comentários do Vygotsky sobre Spinoza e os comentários do Deborin sobre Spinoza e eu vi semelhanças mas também diferenças significativas e isso muitas vezes é tomado num contexto puramente positivo quando os deborinistas foram por exemplo que insistiram que os cientistas naturais deveriam aceitar uma visão de mundo pré-pronta uma metodologia também pronta dos filósofos marxistas sem muita autonomia de pensamento e essa pode ter sido uma das razões pelas quais eles foram declarados pelo partido como sendo vencedores com relação aos mecanicistas nessa polêmica que foi uma polêmica bastante complexa que se desenvolveu no decorrer dos anos 20 gente então aqui olha e aqui como eu falei estou encerrando já vamos ver quantos slides tem aqui a gente tem um processo também de simplificação do processo de produção científica focando no ciclo de bigotes que o Antônio Asnitz identifica durante os anos 20 você vai ter uma estrutura em quatro camadas de conhecimento científico e prática social do nível mais geral abstrato para o menos geral e mais concreto e segundo diz o Antônio passa então por uma no nível mais geral filosofia marxista depois uma teoria científica geral no caso do Vygotsky que chamava de uma psicologia geral teorias aplicadas intermediárias e uma prática social quando a gente passa para a era do partidarismo estalinista essa estrutura em quatro camadas se simplifica em apenas duas que vão da filosofia marxista para a prática social tá certo e aí o Lukács vai fazer uma crítica brilhante também ao estalinismo a sua carta sobre o estalinismo um texto que vocês encontram facinho na internet em 1977 em que ele vai dizer que uma das características mais marcantes do marxismo na era estalinista foi a abolição das mediações então você tem um processo de transmissão dos níveis mais elevados da teoria marxista uma transmissão direta para a prática social as ciências elas perdem muito do seu fôlego como eu falei da sua autonomia intelectual e das possibilidades de se pensar de se pensar como pensar os seus sistemas de conceitos a sua metodologia e assim por diante ainda existem essas teorias mais intermediárias mas elas não vão ter o mesmo fôlego nem a mesma autonomia frente à filosofia marxista tal como era entendida nesse momento bom e nesse sentido por exemplo uma questão bastante importante é a gente perceber quando a gente estuda psicologia do Vygotsky e do seu do seu círculo dos seus colaboradores coisa e tal os textos produzidos para os círculos internos de pesquisa por quê? porque a preparação do manuscrito para a censura ela faz muita diferença tá certo? e a meu ver essa é uma das razões pelas quais esse grande texto de filosofia das ciências que é o sentido histórico da fisioterapia precisa ser considerado com bastante carinho com muito valor porque ele é um feito ele é feito para o ciclo interno de pesquisa não foi um texto publicado ainda vem outros problemas do fato dele ser racunhado em grande medida mas ele não é um texto preparado para a censura então ele não não chega digamos a ter que fazer um discurso determinado pelo partido como é o que acontece mais adiante no contexto do partidarismo estalinista bom uma questão também bastante importante como eu falei que se desdobra dessa aqui essa citação aqui do Antonia Znitzky tem algumas críticas também ao trabalho do Antonia a ideia de revolução revisionista que ele vem professando mas é uma ideia bastante justa essa aqui que ele diz o seguinte deve-se ter em mente que todo e qualquer texto sem exceção produzido entre meados dos anos 30 até ao menos o início dos 80 planejado pelo seu autor e para divulgação pública servia ao duplo propósito de produção e troca de conhecimento e por outro lado necessitava conformar-se à agenda extremamente rígida da propaganda comunista expressar lealdade à ideologia do partido comunista e seus poderosos chefes patronos da ciência portanto virtualmente todos os textos científicos da época podem ser localizados em algum ponto no contínuo entre ideologia e ciência percebam que aí tem uma certa algo em comum com o contexto do Marcuse que eu apresentei para vocês você não vai ter uma falsa consciência digamos assim puramente propaganda ou puramente socialismo você vai ter um contínuo aí um degradê de posições e de ideias que vão se constituir de uma forma insociável desse contexto histórico que a gente está estudando é isso gente aqui essa atividade que eu deixei para vocês é uma sugestão aí que vocês podem aí a gente vai ter ainda nesse módulo mais uma aula que é a aula do Wagner e do João da próxima terça-feira eles também vão propor uma atividade para vocês e se vocês podem escolher uma das duas atividades para fazer isso fica como avaliação do módulo 1 essa atividade quem foi meu aluno já fez já conhece e muitos dos alunos reclamam bastante inclusive dela assim puxa Gisele redigir perguntas inteligentes o que você quer dizer com isso a ideia inteligente às vezes intimida um pouco mas eu acho importante porque é a pergunta atenta o que eu quero dizer vocês elaborarem uma lista de pelo menos seis perguntas inteligentes perguntas criteriosas informadas perguntas cuidadosas de quem estudou de quem acompanhou aqui a discussão eu peço então para vocês fazerem essas perguntas como uma forma de exercício intelectual de problematização a partir dessa nossa aula é isso gente muito obrigada eu vou oi gente posso só dar uma pausa aqui que eu estou sem água tudo bem a gente volta daqui a pouquinho eu posso eu posso ficar com o pessoal aqui enquanto você toma uma água coisa assim a gente vai organizando para as perguntas tá bom obrigado eu contabilizei onze perguntas onze ou doze eu vou eu vou e volto tá bom então pessoal enquanto a Gisele está lá a Rebeca já está organizando aí as perguntas deixa eu abrir a câmera então a nossa colega Rebeca está aí organizando as perguntas de vocês né e acho que é importante então vocês mandarem as perguntas né não não fique com receio de mandar podem ir mandando ainda lá pelo pelo formulário né que está sendo o nosso modo de organizar de forma mais fácil as perguntas né que a gente recebe na ordem consegue juntar as perguntas próximas né e então o restante do nosso encontro vai servir justamente justamente para essa questão de de debater né as questões que vocês apontaram também vou aproveitar aqui para enquanto enquanto a Gisele está fora né para dar um tempinho para ela uma mágo né a gente estava aqui só ouvindo é então semana que vem terça-feira terça-feira vai entrar então eu e o professor João né eu vou entrar na primeira parte o professor João vai entrar na segunda parte e aí a gente vai entrar propriamente na questão histórica do do próprio Vygotsky né então eu vou falar sobre a questão desse ciclo desse ciclo do Vygotsky né então com quem que ele trabalhou quais os textos que ele produziu em quais contextos e também o descobramento disso né então como se descobriram as obras do Vygotsky na União Soviética depois como que elas foram para o ocidente também debater um pouco a problemática muito séria das obras do Vygotsky aqui no Brasil e depois o professor João ele vai fazer um debate sobre a visão da psicologia para o Vygotsky e para o Lúria né e aí a questão com com o Leão Tchervi né e também não não deixem de ler os textos né então a professora Gisele ela já colocou ela colocou o texto dessa aula né para vocês a gente já disponibilizou nos grupos no Classroom para a próxima aula também já tem alguns textos selecionados já né eu coloquei um texto da Gisele também né vai ser o texto básico que eu vou utilizar porque é um texto em português que traz essas questões do esses comentários do Yasnich nem sei como que fala o nome dele me enrolo sempre para falar mas também estou colocando alguns textos de apoio né alguns textos extras que vão complementar esses textos e tem os textos que o professor João também está colocando lá para a gente quer falar alguma coisa João é eu estou deixa eu voltar aqui vocês me desculpem mas eu sou muito confuso com relação a essa a a essa forma de organização de pasta me perdoem mas eu estou tentando tá tá indo tá indo tá indo gente são muitas perguntas a gente precisa começar senão não dá tempo não a gente estava dando um tempo para falar para o nosso colega né precisa respirar tomar água também bom então vou desligar aqui Gisele está com você de volta ok gente obrigada é pessoal então tem várias perguntas aqui algumas pessoas tiveram problemas no registro né na de presença do Classroom pelo que eu estou vendo aqui Tainá Tainá Paz por favor me manda depois um e-mail porque eu não vi você na minha lista Tainá a gente precisa ver tá bom como é que ficou uma primeira pergunta Rebeca você quer ler aqui para o pessoal por favor quero sim eu assim se você quiser as três primeiras perguntas elas são meio parecidas então acho que seria bom responder em bloco elas pode ser sim pode ser pode ser a primeira pergunta é é da peraí deixa eu colocar uma pergunta por uma que dá para ver de quem é a pergunta só um minuto tem que voltar aqui para o início o segundinho gente tá isso é achei Tatiane Superti o marxismo soviético não é dialético de acordo com o texto de referência para aula quais foram as fontes que possibilitaram Vygotsky desenvolver a psicologia histórico-cultural a segunda pergunta é no mesmo sentido né também da Tatiane por que Vygotsky defendia a revolução russa se de acordo com o texto ela foi orientada por um materialismo vulgar burocrático distante das necessidades reais dos trabalhadores e aí a terceira pergunta que eu acho que também entra assim nesse campo seria da Alessandra Martins como localizar na obra de Vygotsky o pensamento marxista digo as categorias teóricas eu acho que é isso perfeito obrigada Rebeca Tatiane o Marcuse ele faz uma generalização e uma generalização que vai ter os seus problemas como todas as outras ele acaba fazendo algumas escolhas nesse processo de definir o que é o marxismo soviético e que inclusive é até um dos pontos que se arriscam a dizer o que ele era essa tensão do marxismo russo com o marxismo ocidental ela é uma tensão antiga que nunca é devidamente aprofundada é por isso que eu senti uma necessidade grande de escrever esse texto de entender melhor isso porque senão quer dizer a gente fica muito a gente que nem tem formação história a gente fica muito perdida nesse contexto a gente vai ter como eu falei dois momentos para o Marcuse são três momentos leninismo estalinismo pós-estalinismo ele vai olhar mais para as semelhanças do que para as diferenças e ao meu ver quando ele enumera essas semelhanças ele vai dizer que existe um certo determinismo dentro desse marxismo que ocorre em prejuízo da sua dialética e isso é uma consequência da opção por um socialismo em um só país as condições anômalas de coexistência então quer dizer ele faz isso ele fala isso no sentido muito geral no objetivo dele pesquisar diferenças mas nesse contexto do partidarismo leninista você tem condições sim de fazer leituras mais cuidadosas mais aprofundadas do sujeito humano no seu processo de transformação e desenvolvimento que a meu ver é o caso da psicologia do Vigórski então por conta dessa relativa abertura intelectual que esse marxismo dele é possível que é um marxismo que vai ter diferentes fontes inclusive uma leitura muito particular do Engels um conceito que a gente precisa aprender a ler mais e a considerar a parte dessa coisa histórica que a meu ver é uma coisa já velha uma coisa já muito batida no comentário educacional no comentário da psicologia brasileira que é que o Vigórski não seria um autor interacionista interacionismo piagetiano e coisa e tal na verdade o Engels é um autor que defende o conceito de interação e a gente encontra esse conceito na obra do Vigórski e num sentido muito dialético nesse sentido que prima pela defesa da tensão da contradição e do conflito como força constitutiva tá certo então como eu falei como toda generalização ela vai ter os seus problemas mas é nesse contexto da diferença de partidarismo que a gente pode entender tá certo uma segunda questão da Tatiana então porque Vigórski defendia a revolução russa se ela foi orientada por um materialismo vulgar e coisa e tal essa deformação burocrática como diria o Trotsky da revolução russa ela é gradativa e ela vai se consolidar fundamentalmente como eu falei na época da grande quebra em 29 a 32 na época aí após a expulsão do Trotsky veja só em 1928 e 29 Vigórski tinha escrito muita coisa e é um contexto aí de uma revolução cultural que eu vejo que também foi uma revolução aprisionada uma revolução que não se desenvolveu na cultura na economia e na sociedade ela se desenvolveu fundamentalmente nessa forma como predomínio um inchaço do Estado nesse contexto então ele defende a revolução russa como um processo emancipatório do proletariado e do próprio ser humano então nesse sentido quer dizer ele nunca foi um adepto desse materialismo vulgar desse estalinismo na sua forma mais vamos dizer menos dialética na sua forma mais simplista que a meu ver surge depois em alguns autores sim dentro e fora da psicologia por isso que não convém tanto a gente ficar apontando dedos e dizer que digamos você vai ter autores mais adesistas ou menos adesistas sem olhar para o todo mais ou menos isso que eu estou trazendo para vocês então tem aí a pergunta da Alessandra sobre as categorias teóricas do pensamento marxista como a gente encontra essas categorias teóricas tem muitos já tem uma produção considerável sobre essa questão e autores que eu acho que ainda nos falta uma sistematização mas isso é obra para vários doutorados até a gente conseguir identificar onde é que está o pensamento marxista no Vygotsky e o começo tem que ser mesmo pelo mapeamento das referências que ele faz ao marxismo dos textos que ele conhecia que é uma coisa engraçada porque é uma coisa bastante simples de se fazer quer dizer não tão simples por conta dos problemas de tradução que a gente tem mas uma coisa que é quase mecânica você pegar os textos do Vygotsky e ver quais os textos marxistas que ele citou eu fiz um pouco desse exercício no meu pós-autorado que foi sobre história da psicologia soviética envolvendo principalmente a obra do Vygotsky e do Leon Tcheev aí o que eu fui perceber que tinha ali um cara muito importante por exemplo que é o Plekanov que não estava sendo comentado isso em textos fundamentais com a psicologia da arte e o sentido histórico da crise na psicologia aí tem algumas depois tem algumas referências que eu posso te passar tá bem então vamos dizer vamos falar de localizar acho que esse é um primeiro método que a gente pode usar para começar a refletir então sobre como é que é esse marxismo do Vygotsky que a gente volta essa questão no módulo de fundamentos filosóficos tá certo Rebeca você quer passar para as outras questões pode ser a próxima pergunta é da Raquel e ela perguntou o seguinte os estudos de Vygotsky estão impregnados de elementos do marxismo porém podem enquadrá-lo entre os porém podem enquadrá-lo entre os seus teóricos ideológicos a relação estabelecida entre Vygotsky e a teoria marxista alçada ao posto de elemento norteador de todo e o pensamento soviético se deu na forma de uma adequação intelectual o que é que faz isso então aqui não eu faço claro é uma pergunta bem complexa sua Raquel quando você fala de teóricos ideológicos eu estou assumindo aqui que você está falando daqueles que trataram do marxismo muito mais como ideia aquilo que o Daniel Arão chama mais de ideias força como uma propaganda digamos assim para o Vygotsky de fato a gente não encontra isso como eu falei o Marcuse ele vai colocar ele vai dizer que a questão não é tão simples que de fato você tem um etos comunista um etos marxista que vai ser fundamental nesse processo de estruturação de toda do Estado e o papel de protagonismo que ele tem nas relações econômicas e sociais então essa relação do Vygotsky com a teoria marxista ela foi uma relação sim presidida pelo partidarismo elinista e uma relação de autonomia criativa relativa certo então porque como eu falei para vocês muitos vão dizer que de fato a União Soviética começa ela se estabelece já na era Stalin não é a era é só uma parte da era Stalin que o Vygotsky pega então a gente pode até questionar se o que ele fez de fato se enquadraria enquadra-se apenas em parte talvez essa ideia de marxismo soviético tá certo Oi próxima questão aqui Rebeca deixa eu passar questão 9 do Dinei a história da União Soviética tinha de controvérsias principalmente quando a gente avalia a partir das diferentes historiografias Groverfur eu não sei se esse é o nome mas está escrito tipo Groverfur historiador dos Estados Unidos especialista em história da União Soviética estudou profundamente os documentos da União Soviética inclusive o próprio discurso secreto do Gorbatchev que faz profundas críticas a Stalin e que Groverfur afirma que todas são mentiras afirma também algumas conspirações de Trotsky com os fascistas italianos militares japoneses e nazistas no seu livro Amalgaz de Trotsky além de desmentir muitas mentiras criadas por Trotsky e que anticomunistas antimarxistas liberais se apropriaram dessas mentiras então até que ponto a gente pode considerar verdades algumas acusações feitas a Stalin sem nenhuma fonte que comprove tais acusações Oi Daniel obrigada pela sua pergunta uma pergunta informada aqui e como eu falei não é possível a gente discutir a União Soviética sem uma dose forte uma dose considerável de polêmica eu não conheço esse historiador que você está citando que o Groverfur mas eu te digo o seguinte eu estive na Rússia ano passado fiquei dois meses lá e o que toda a gente te diz é que a velha guarda os mais velhos até hoje eles são estalinistas e eles não acreditam nas acusações que foram feitas a Stalin eles acreditam que Stalin foi alguém que fez o que precisava ser feito e considerando como eu falei a gente vai ter muitas contradições em torno da figura do Stalin e essa ideia de que o Stalin foi meramente um déspota e teve sim uma atuação autoritária despótica são muitas as referências eu vou discordar de você porque há muitas fontes há muitas referências e não são apenas o Trotsky Trotsky não sei pessoalmente nunca li pouca coisa do Trotsky mas o Literatura e Revolução outro texto mas a gente tem sim muitas fontes mas como eu falei nós devemos a essa esse monolito né estalinista a vitória sobre o nazismo se eu for reparar com a facilidade com que o Hitler invade toda a Europa ocidental a França em particular um país rico se dobrou praticamente sem resistência enquanto que foi essa conflagração aí com a União Soviética que de fato foi o que o que foi decisivo para a guerra bom a questão do discurso secreto do Khrushchev né o discurso que o Daniel cita aqui gente foi o que ocorreu em 1915 Odinei Odinei desculpa é porque aqui eu estou com o curso eu estou com a pergunta aberta não está aqui mas o Odinei comenta é o discurso do Khrushchev né ali no se não me engano nos congressos do partido comunista de 1956 em que ele denuncia os crimes do Stalin e que chocaram profundamente o mundo não apenas na União Soviética que dá início a uma era que vai ser conhecida como DG em que o Khrushchev ele assume ele é o secretário geral do partido e ele vai falar dessas desses muitos crimes de fato né muitos crimes do Stalin e eu concordo com essa com essa versão muitas das fontes que eu usei o caso por exemplo da Fitzpatrick que está aqui né com esse texto fantástico chamado Stalinismo cotidiano né Everyday Stalinism uma historiadora que se valeu de muitos jornais de muita produção da própria União Soviética uma pesquisa direta não passa por exemplo a fonte do Trotskismo e que vai mostrar as inúmeras dificuldades da vida cotidiana né dificuldade que um trabalhador por exemplo consertar uma bota que você poderia ficar semanas meses em pleno inverno sem conseguir minimamente consertar uma bota a gente tem uma ideia de como da vida de sacrifício e da escassez permanente de bens de consumo as filas enfim aquilo que acabou que era para ser passageiro acabou se tornando permanente e uma outra questão que eu acabei explorando nessa apresentação mas que foi a própria as próprias leis trabalhistas do Stalin que causaram um grande incômodo uma grande indignação popular criminalizando mesmo atrasos da ordem de 15 minutos no trabalho as pessoas chegavam a ser presas por problemas por questiúnculos que aconteciam no ambiente de trabalho então essa seria minha resposta a gente pode continuar debatendo no futuro não tem problema nenhum ok Rebeca você quer ler a próxima do Daniel? Sim eu estava só me perguntando porque tem algumas perguntas que são mais de contexto histórico como da Amanda por exemplo alguém que perguntou para se tornar melhor o projeto do plano alto então faz sentido continuar nisso depois você pergunta do Daniel ou ir para um outro rumo e depois voltar porque as perguntas deles são bem diferentes né o que você acha melhor? é você que leu todas as perguntas pode conduzir fica à vontade tá então Daniel perdão mas é porque vai ficar mais fácil eu acho de da continuidade ao que está sendo discutido dessa forma a Karen perguntou assim poderia expandir a ideia da revolução pelo alto é porque ela escreveu espanhol então assim eu acho que é pelo alto não sei se é por aí assim outra pergunta né também nesse contexto histórico da Amanda o texto de referência da aula afirma que existe uma linha de continuidade no suposto marxismo russo desde Lênin até Stalin e que teria impossibilidade desde o início da vitória desde o início da vitória da revolução proletária naquele país porém o texto e tampouco a aula apresenta quaisquer dados sobre as condições sociomateriais concretas da Rússia em cada um desses momentos históricos como por exemplo o desenvolvimento ou não das forças produtivas daquele país a derrota da revolução proletária na Alemanha a que Lênin muito claramente atribuiu as possibilidades de avanço da revolução russa e por isso as impossibilidades de derrocada do Estado e aniquilamento do trabalho assalariado na falta de compreensão na falta de uma compreensão materialista dos fatos atribuía-se a derrota da revolução à espera política e no limite teórica essa explicação não seria demasiadamente idealista? certo bom então aqui com a questão da Karen acho que a nossa aluna do Uruguai oi Karen tudo bem? tá frio aí? Karen então essa ideia de revolução pelo alto vem pra muitos da leitura de que a revolução ela estava numa situação de uma relativa estagnação prática seria levado a estarem então a dar uma direção com base na violência claro em grande medida o problema mais candente desse momento aí do final dos anos 20 é o problema agrícola e acabou sendo um problema no decorrer de toda a ordem soviética a questão da coletivização das propriedades rurais o que acontece? os camponeses russos eles tinham propriedades comunais em grande medida mas também tinha ali os kulaks proprietários maiores proprietários rurais e coisa e tal e o fato é que o bolchevismo ele se difundiu inicialmente entre proletários e soldados entre operários desculpe soldados os camponeses ficaram em segundo plano e como você consegue quer dizer e a questão da agricultura ela era fundamental no processo que a gente poderia até considerar um processo de acumulação de capital a partir do campo e com o fato quer dizer de que a expansão material mesmo da revolução ela precisava se dar por mudanças importantes nas forças produtivas e também na organização das relações de produção no campo então essa e aí quer dizer é uma essa tática da revolução pelo alto estalinista ela já vem enquanto você tem uma série de ideias como eu falei sobre emancipação sobre o contexto revolucionário ideias que estão nos mais diversos âmbitos da produção intelectual e mesmo da vida cotidiana é como se naquele momento isso quem vai defender são principalmente os estalinistas você tem um momento de uma certa desorganização e o Lênin teria escolhido o Stalin para a direção para a secretária geral justamente porque aliás inicialmente se não me engano ele entra no partido não no estado mas porque ele era uma figura disciplinadora então essa revolução pelo alto e são sinônimos em geral revolução pelo alto grande quebra ou grande mudança que vão marcar um novo momento do partidarismo um novo momento da organização das relações sociais em que aí sim essa e uma fusão entre o estado e o partido que se torna praticamente completa e que vai mudar drasticamente as relações de produção na economia política etc agora Amanda faz uma questão aqui coloca aqui uma série de apontamentos críticos Amanda eu vou te pedir para reler o texto porque eu aponto sim condições sócio-materiais concretas e falo das ruínas do país na guerra civil como sendo uma determinação bastante importante para a direção da constituição do estado para a guerra civil e para os desdobramentos dessa guerra assim como eu falei nessa aula talvez você tenha você pode rever a aula também rever o texto e nesse sentido não creio é muito pelo contrário o Marcos faz uma leitura bastante materialista desse processo de constituição da União Soviética quando ele fala que você vai ter uma coexistência anômala com os estados capitalistas com o modo de produção capitalista e isso acaba gerando aí contradições insolúveis e problemas permanentes de abastecimento que vem desse isolamento bom uma questão que eu queria comentar aqui com você que existe uma continuidade no suposto marxismo russo desde Lenin e Stalin que teria impossibilitado a vitória da revolução proletária naquele país primeiro lugar para o Lenin a revolução tinha que ser internacional para Lenin e Trotsky isso está claro isso está marcado quem vai defender a ideia do socialismo num só país para alguns foi até o Bukhar inicialmente depois de fato foi o Stalin que forma que cria ali essa direção de que era possível sem a revolução sobreviver naquele momento mas quer dizer já com o desvio bastante significativo com relação a Lenin com relação a Marx porque muitos vão entender e esse é o caso nesse caso estou mais com Trotsky mesmo que ou a revolução se expande se internacionaliza ou ela está confadada a falecer digamos assim bom só vejo como uma questão longa é isso? pode mais tem uma outra questão que ela coloca aqui Rebeca sobre a derrota da revolução proletária na Alemanha tá ela acabou insistindo nessa questão das condições materiais aí acho que é mais uma questão mesmo de ler o texto rever algumas questões esse não é um texto focado nessas condições materiais nesses eventos da geopolítica infelizmente tive que fazer algumas escolhas em função de explicar um pouco da história do marxismo na Rússia e na União Soviética beleza Rebeca pode continuar é só avisar que ela respondeu assim sim por isso a importância da entrada da Alemanha na revolução derrotada pela social democracia só pra que ela responde é a tensão ali dos russos com a social democracia com a segunda internacional né ela se revela na fundação de uma terceira internacional assim que a revolução venceu em 1919 você já tem uma nova internacional o tamanho era a tensão né que já existia ali do Lenin com relação ao Kautsky e coisa e tal e aí você vai ter duas conjunturas né duas situações econômicas muito distintas também da Alemanha e da Rússia Ok as perguntas do Daniel são as seguintes você acredita que a razão objetiva a necessidade e o interesse sociais e a subjetiva a necessidade e os interesses individuais a que Marcos se refere podem ser aproximadas gerando um diálogo produtivo com os polos da vivência prejuvânia não sei se é assim que fala o nome dele o meio e como eu vivencio isso ou particularidades da personalidade e das particularidades da situação representada na vivência aí a outra pergunta do Daniel é peraí é algo sobre ele morrer rápido é esse contexto de crescente autoritarismo minando a criatividade revolucionária na União Soviética será que miniu também a saúde de Vygotsky fazendo perder a guerra contra a tuberculose essa é uma forma do Daniel Obrigada Daniel você coloca aqui uma articulação teórica que eu nunca tinha pensado precisaria parar um pouco para refletir e conversar inclusive com você sobre essas questões razão objetiva e razão subjetiva o que seria o interesse imediato o interesse real do proletariado acho que a questão que se coloca aqui como é que essas duas esses dois interesses essas duas formas de razão se elas colidem no contexto da consciência que se por um lado você tem uma ética voluntarista de uma certa forma uma ética voluntarista nem tanto uma ética que é mais do sacrifício do adiamento da satisfação e tudo mais por outro lado a necessidade de uma potência de existir de existir como indivíduo o indivíduo social enfim já que somos todos animais políticos mas acho que é um diálogo que é possível tentar desenvolver tentar princípio de uma forma especulativa acho que um cuidado a ser tomado aqui que você está falando de duas categorias filosóficas que seria aí a razão objetiva e subjetiva que o Marcuse junto ali com a ideia de interesse imediato e real coisa bem marcusiana mesmo nesse texto e você vai ter a vivência né pirigivane e o meio então é que seria me parece que a vivência se estabelece como dois polos a consciência a consciência e o meio o que eu diria é que essas duas formas de interesse elas atravessam a vivência elas atravessam essa relação com o meio mas seria muito difícil a gente dizer que a razão individual está só no polo da consciência e a razão social só no polo do meio eu acho que a questão passaria pelos dois polos mas a gente pode voltar essa discussão mais adiante bom esse contexto de autoritarismo teria minado a saúde de Vigotes fazendo perder a guerra contra a tuberculose acho que a gente pode fazer uma pergunta contra a factualista teria Vigotes que sobrevivido se não fosse um contexto de crescente autoritarismo de constante cerceamento da autonomia intelectual acho um pouco difícil porque ele tem um é um episódio uma crise bastante grave em 1917 mais ou menos na época da escrita do sentido histórico da crise na psicologia antes portanto que acontecesse a revolução pelo alto que foi o que de fato marcou essa história política e científica da União Soviética e ele fica nesse surto as portas da morte então dificilmente eu acho que a gente pode atribuir essa mudança se essa piora a morte dele a essa mudança bom acho que uma questão vou fazer um outro comentário aqui mas estou com receio por conta do tempo a gente pode continuar conversando também mas um texto muito interessante se você quiser saber mais sobre isso sobre esses impactos também na consciência das pessoas dessa passagem dessa burocratização que o Trotsky considerava que foi um golpe bonapartista do estar no contexto da revolução é o livro do Jacobson que eu cito que é a geração que desperdiçou seus poetas dá uma olhada é bastante interessante porque fala principalmente como os artistas sofreram e por alguma razão parece que também junto das ciências humanas da filosofia são os primeiros também a sofrerem essas transformações autoritárias ok quer continuar Rebeca sim eu vou fazer mais duas perguntas eu vou fazer perguntas o seguinte a professora fala de engessamento da teoria marxista ao aplicar as ciências da natureza isso advindo dos textos de Engels queria saber o que a professora acha dos manuscritos filosóficos matemáticos do Marx que analisa em mais de mil páginas reunidas em diversos textos o infinito e a matemática posta em movimento dentro do cálculo diferencial integral essa é a pergunta do Dinei e aí a próxima é do Filipe Coelho Gisele poderia posteriormente indicar alguma biografia interessante do Vygotsky por favor não acho que eu respondo essas duas Rebeca e a gente já está quase encerrando aqui talvez tenha alguns recados ainda para dar mais para o fim bom olha essa engessamento da teoria marxista ao aplicar a ciência da natureza é uma questão polêmica porque ela vai encontrar um respaldo no Engels em alguns pontos e em outros não por exemplo no caso Lysenko como eu falei o caso Lysenko ele é muito interessante ele é mais analisado quando a gente fala de ciência soviética embora muitas vezes se ignore que ele se estendeu ao longo da década de 30 já aliás na segunda metade da década de 30 que foi quando ocorreu a prisão do Bavilov que eu comentei com vocês já por ataque do Lysenko e depois retomada de uma forma já muito forte no fim dos anos 40 mas o Lysenko ele vai advogar que o Engels de uma certa maneira teria sido lamarquista naquele texto que é a humanização do macaco pelo trabalho um dos capítulos da Dialética da Natureza o que tem um certo fundamento mas não se dá da forma como ele se utilizou então uma série de deformações também do Engels você vê o Engels fazendo muitos paralelos entre as ciências humanas e as da natureza entre o materialismo histórico e as ciências da natureza defendendo que o materialismo histórico faria para o campo dos estudos da sociedade aquilo que as outras ciências da física ciências biológicas e coisa e tal tinha logrado no âmbito da natureza então ele faz analogias ele faz paralelos ele nunca diz que as ciências da natureza tinham que seguir ditames de uma filosofia marxista engessada e terminada isso de forma alguma e até que a ideia de filosofia marxista ela está muito como eu falei ela ainda não é tão desenvolvida nos escritos mesmo do Marx e do Engels bom aqui olha o Dinei eu acho que você está falando dos manuscritos econômicos filosóficos do Marx os manuscritos de 1844 provavelmente é é que eu fiquei um pouco na dúvida seria bom você esclarecer qual seria esse texto ele está falando que são mil páginas reunidas em diversos textos os manuscritos econômicos filosóficos eles são eles não são tão longos não então eu te pediria para falar um pouco talvez você está falando da do primeiro grande grande obra lá do Marx a controvérsia sobre o Demócrito e Epicuro e aí você falou do cálculo diferencial integral e realmente eu admito para você que eu boiei se você puder dar uma revisada ali qual o texto que você está falando aí talvez eu possa fazer um comentário bom tá é o Felipe né ah o Felipe oi Felipe tudo bom então se eu posso indicar alguma biografia interessante do Vygotsky uma biografia que tem um tom mais memorialístico e que eu acho bacana né acho que humaniza a pessoa dele é justamente da Vygotsky e ele fala nova e foi publicada no Journal of Russian Eastern European Psychology posso te passar né infelizmente só tem no inglês se não me engano em três partes é muito baseado né nas memórias da filha dele Agita de Vygotsky tem também mais recentemente uma biografia do Antonia Znitsky que é Vygotsky que é Intellectual Biography se não me engano ela está em algum lugar ela vai trazer bastante coisa nova né muito no espírito que o Anton tem meu amigo né inclusive né e por ser amigo até que eu me permito a a fazer a discordar né de algumas coisas que ele diz mas no espírito um pouco iconoclasta né no espírito quase de destruição do Vygotsky mas e que precisa ser lido com cuidado né mas que vai trazer bastante coisa nova é Vygotsky An Intellectual Biography creio que seja isso posso confirmar e eu te passo bom e tem um capítulo do Vygotsky uma síntese do Van Der Wier do Walsner que é bem enxuto bem sintético ele está um pouco superado também num livro já antigo mas que eu ainda uso para introduzir Vygotsky né dá para a gente fazer um trabalho bacana desde que a gente tenha né essas outras obras em mente é um material que está em português e que é interessante pode continuar Rebeca vamos encerrando então a Ana perguntou se poderia pode contextualizar a linguagem de humorista de onde vem o que significa então e aí o Saulo perguntou como foi reestruturado o método pelo marxismo soviético o marxismo soviético também é aquele marxismo da segunda internacional perfeito gente o conceito de deborinista e seria aquilo que está baseado no pensamento de Borin esse filósofo como eu falei que foi o editor-chefe né desse grande periódico que era o porta-voz do 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 partido né que era o sob a bandeira do marxismo periódico mais influente do seu tempo né vocês querem saber aquilo que realmente importava na filosofia no pensamento né no soviético você tem que ler esse esse periódico né eu acho que até deve ter alguma coisa também tem alguns volumes provavelmente aí também que eu trouxe do do Canadá é então seria isso esse essa a origem né do Abraão do Abraão de Borin um filósofo judeu leitor de espinosa e que muitos consideram que foi a referência principal dos estudos espinozanos espinosa foi muito estudado no tempo do bigotes que particularmente o seu jubileu em 1932 é uma história que eu conto em alguns textos e a gente pode conversar mais pra frente também bom e aí o Saulo oi Saulo perguntando como é que o marxismo soviético reestruturou o método e se seria o marxismo soviético não sem dúvida não tem nada a ver com o marxismo da segunda internacional como a gente estava comentando eu falei aqui na pergunta da Amanda o Lenin ele teve muitos adversários na segunda internacional o Kautsky coisa e tal eles estabelecem polêmicas duríssimas ele seria ele é o marxismo ele se populariza se internacionaliza provavelmente por meio da terceira internacional mas é difícil porque é internacional organização política e o marxismo ele é o marxismo soviético como eu falei ele vai ter diversas facetas uma delas é política mas não totalmente vai ter aí quer dizer esse 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 conjunto aí de teoria e práxis social que eu grosso modo chamei aqui de marxismo a reestruturação do método pelo marxismo soviético aí eu não sei se você está falando do método materialista dialético mas esse como eu falei aí eu acho que a gente vai ter que lançar um pouco mais enquanto o Marcuse identifica a unidade algumas características que são comuns eu não falei de todas hoje só fiz uma introdução mesmo tem muito mais do que ele diz dessas semelhanças mas aí eu acho que a gente vai ter gradações a gente vai ter nuances uma questão bastante interessante que o Vigotsky ao falar da ideia de psicologia geral que seria dialética da psicologia e coisa e tal a meu ver ele se utiliza muito do método materialista dialético Ébel pode falar um pouco mais também depois sobre a diferenciação entre método e metodologia essa é uma coisa que eu diria que é mais brasileira a gente falar nesses termos de método materialista dialético e coisa e tal Mas ao meu ver o Vigotsky ele percebeu a importância do método por exemplo mas nem todos os autores do marxismo soviético fizeram mesmo e isso acho que mostra o valor do pensamento dele um valor a ser recuperado e no certo sentido que embora como eu falei o Lucchetti ele já fosse nessa altura quando Vigotsky escreve o significado história da psicologia em 87 o Lucchetti já é uma figura não grata no comentário soviético no entanto a ideia do Vigotsky de fato ela se assemelha à noção de marxismo ortodoxo do Lucchetti quando o Lucchetti no História e Consciência de Clássio diz que o marxismo ortodoxo se define em função de se seguir o método marxista o Vigotsky ele vai fazer um movimento semelhante na direção da psicologia certo? uma questão também bastante complexa sua a gente pode voltar e papear em outros momentos ok gente? ok só o Adnei não 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 Algumas perguntas? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Já bateu nosso teto de 10 horas? Muito obrigada! É isso aí gente, muito obrigada pela presença e pela paciência de vocês, vejo que ainda tem bastante gente aqui, 65 pessoas. Agradeço muito a atenção, a participação de vocês, desculpa que eu fiquei olhando em outra direção aqui né, que a gente tá com uma câmera aqui em HD para gravar com uma imagem melhor e ela fica aqui no tripé, então não foi o tempo todo que eu olhei para a câmera. E é isso gente, até terça-feira, então vamos ter os expulsos, coloquem questões, fiquem totalmente à vontade para discordar das posições que eu coloquei aqui e é para isso que a gente tá aqui né, para defender a autonomia, a racionalidade do pensamento e o crescimento e o desenvolvimento desse legado aí que nos é tão importante. Boa noite gente. Boa noite gente. Tchau, tchau, até terça. Tchau, tchau, até terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.